Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Havendo quórum regimental, damos início à reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Vossas Excelências receberam a ata da última reunião conjunta, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com a ata, permanece como se encontram. Aprovada a ata. Igualmente, na Comissão de Finanças e Tributação, os senhores deputados também receberam cópia da ata. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam com a ata, permanece como se encontram. Aprovada a unanimidade. Deputado, vou ler. Nesse momento, também declaro aberto os trabalhos da Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, em conjunto com as outras comissões, e coloco em votação a ata da reunião anterior. Os que concordam com essa comissão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também faço já o comunicado que o deputado Marcos Vieira, na Comissão de Trabalho, está substituindo a deputada Paulinha. Está forte. Eu consulto, senhores deputados, deputadas. Nós temos três projetos para apresentar o relatório, antes de começarmos aqueles que foram dados por Lido na semana passada. Três? Quatro projetos. Três nas três comissões. E um, que é aquele do absorvente, que é CCJ e Finanças, não é do trabalho. Então, seriam esses quatro. Nós vamos começar, então, a apresentação desses quatro. E a sugestão que nós damos aqui, se caso, nesses quatro aqui, tiverem voto vista, que eles possam ser feitos no final do dia de hoje. É possível? Para não fazermos outra, em função do acúmulo das reuniões que nós já vamos ter amanhã, de finanças, da reunião conjunta do Código Ambiental, e se tivermos que fazer mais uma conjunta das três comissões ou da CCJ, talvez, havendo voto vista, ele seja preparado para apresentar ao final de todos os outros projetos. Podemos tocar dessa forma? Não tiro o direito de ninguém apresentar o voto vista. Então, nós começamos pelo PL 459.0, 2021, e solicito ao deputado Marcos Vieira que faça a apresentação do parecer. Senhoras e deputadas, senhores deputados, passo ao relatório e voto conjunto ao projeto de lei de número 0459.0, 2021, de autoria do Governo do Estado, que institui o programa de incentivo à dejudicialização e ao êxito processual, PRODEX, no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. A matéria iniciou sua tramitação nesta Assembleia Legislativa, em 1º de 2º de 2021, sendo distribuída nas comissões acima roladas e vem acompanhada de longa exposição de motivos, subscrita pelo Procurador-Geral do Estado, cujos principais trechos, que constitualizam adequadamente os termos do presente projeto de lei, transcreve-se a seguir. A proposta legislativa institui o programa de incentivo à dejudicialização e ao êxito processual PRODEX, no âmbito do Poder Executivo, vinculado à Procuradoria-Geral do Estado, arrolando-se quais os princípios em que é pautado, juridicidade, boa-fé, serenidade, acessibilidade, redução da legítimosidade e também vantajosidade financeira. Os objetivos do PRODEX são, um, promover a dejudicialização e a adoção de medidas para a composição administrativa de elitismo no âmbito da administração pura estadual, com vista à resolução de conflitos de pacificação social e institucional. Dois, reduzir o despêndio de recursos públicos na instalação, condução e não acompanhamento de processos administrativos e judiciais, nos quais os custos superam o potencial benefício decorrente dos prognósticos dos seus resultados. Terceiro, reduzir os passivos financeiros decorrentes de controvérsias de repercussão individual ou coletiva. Quarto, fomentar a cultura de uma administração pública, consensual, participativa e transparente, buscando soluções negociadas que logrem resolver os conflitos e as disputas. Quinto, fazer da advocacia pública um instrumento para a promoção de políticas públicas e procedimentos fomentadores de uma cultura de resolução de conflitos sérios e eficientes. E sexto, instituir instrumentos de incentivo ao êxito financeiro e à eficiência nos processos judiciais e administrativos. O PRODEC será operacionalizado por uma espécie de instrumento, são eles, Câmara Administrativa de Gestão e Soluções de Conflitos, a formalização dos acordos judiciais e administrativos, participação dos procuradores do Estado em multirões de conciliação, a Câmara de Conciliação de Precatórios, a cobrança administrativa de créditos inscritos e dívida ativa, a realização de negócios jurídicos processuais e mediação e arbitragem e ou incentivo ao êxito processual. A proposta legislativa dispõe sobre o regramento de acordos judiciais e administrativos para prevenir ou resolver litígios, bem como sobre a prática de atos jurídicos anólogos, que são a dispensa de ajuizamento de ação, a dispensa de apresentação de defesa e o reconhecimento do pedido em processos judiciais, bem como a indenização, a satisfação e o reconhecimento de direitos no âmbito administrativo, atualizando e modernizando a disciplina estabelecida pelas leis 14.265, 14.275, de janeiro também de 2008. Há uma proposta, há na proposta a desburocratização para acordos relativos à saúde e assistência social, potencializando as entregas do poder público à população necessitada, bem como a facilitação para acordos em que o crédito do Estado decorra de política relativa à agricultura e à pesca, aderindo às parcelas anuais condizentes com a anualidade das safras agrícolas, especialmente dos pequenos agricultores. Além disso, a realização de acordos judiciais e o reconhecimento de direitos no âmbito administrativo que impliquem aumento da despesa, deverão se observar as disponibilidades orçamentais financeiras e deverão ser submetidas, nos casos previstos, em regulamento ao grupo gestor do governo, para deliberação quanto ao aspecto financeiro. do item 4, diz que ficam estabelecidas também impostas de despesas de ajuizamento de ação ou da despesa de apresentação de despesas pelos procuradores do Estado. A possibilidade de abstenção da propositura de ações em face de um mesmo réu é regulada, remetendo-se à esfera extrajudicial as tentativas para obtenção de ressarcimento dos valores devidos ao Estado de Santa Catarina, já dispensas de ajuizamento de ações e de apresentação de defesa em processos ajuizados contra o Estado, complementam a disciplina do parágrafo segundo do artigo 7 da Lei Complementar 317 de 2005, dos artigos 68, 69 e 71 do Regimento Internacional da Procuradoria-Geral do Estado, aprovado pelo Decreto nº 1485 de 2018, e reeditam a previsão do artigo 1º da Lei nº 14.275 de 2008, que será revogado pela presente proposta. Ainda, senhores, como medida de incentivo ao êxito processual, regulamenta-se aos advogados públicos do Estado, os integrantes da carreira do Procurador do Estado, a distribuição de honorários advocatistas decorrentes do êxito em processos em que o Estado seja vitorioso em parte da diversa devedora, deva pagar os honorários previstos na legislação processual civil. Por outro lado, o aludido dispositivo estabelece que a somatória de subsídios dos honorários percebidos mensalmente não pode exceder ao teto constitucional disposto no inciso 11º do capo do artigo 37 da Constituição Federal. Do que tange a esse dispositivo, deve-se ressaltar que os valores atualmente destinados ao funjure constitui-se uma verba que, consoante, estabeleceu o artigo 85, parágrafos 14 e 19 do Código de Processo Civil, pertencendo aos advogados, inclusive aos públicos. Tal verba não se enquadra no conceito de receita pública, conforme estabelece o artigo 11 da Lei Federal 43.20 de 1964. Tais valores, portanto, não saem dos cofres públicos, e sim dos valores recebidos pelos perdedores das ações envolvidas pelo ou contra o Estado. Bem como pelos contribuintes de déficit com a Fazenda Pública. A distribuição de honorários, advocatistas aos procuradores do Estado é constitucional, desde que observado o limite remuneratório previsto no inciso 11º do artigo 37 da Constituição Federal. Também de acordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, em ações de inconstitucionalidade envolvidas pela Procuradoria Geral da República, em fase de mais de 20 legislações estaduais que prevenham o pagamento de honorários aos procuradores de outros Estados da Federação. Cita-se aqui depois todas as adins. Além disso, o garante-se que a aplicação do saldo mensal após a distribuição dos honorários será efetuada nas finalidades do FUNJURI, notadamente em ações de capacitação e de custeio da PGE. Ainda vem mais algumas explicações sobre as impostas de cobrança administrativa, vem também a possibilidade da utilização de mediação e arbitragem também adicibilizada pelo PRODEX, ainda na proposta ou revogadas as leis a 14.265 de 2007, a 14.275 de 2008, que atualmente dispõe sobre as matérias de acordos e reconhecimento de direitos. Segundo, registra-se que o PRODEX não acarreta aumento de despesas junto ao Tesouro do Estado. Também trata-se que, nessa linha, o projeto de lei em questão para a consecução de seus fins vem constituindo, por 24 artigos, a ampla maioria contém diversos desdobramentos, agrupados em seções estas, em capítulos e estes, em seu turno, em dois títulos, cujos conteúdos serão plenamente elucidados nos trechos da exposição de motivos acima transcritos. Quanto ao projeto de lei, foram aprovadas quatro emendas a seguir. Emenda supressiva, artigo 14, eu teria o deputado Márcio Machado, por entender que a disposição dos honorários de divulgatícios aos procuradores é no mínimo imoral, em vez que estes já percebem supersalários para desempenhar a sua função. Considerando ainda o momento de superinflação, desemprego e emenda salarial dos brasileiros, que é de 1.380, segundo pesquisa realizada pelo IBGE. Segundo, emenda modificativa ao parágrafo 1º do artigo 8º da autoria do deputado Márcio Machado, com o intuito de empregar a concessão de abatimento de 10% na celebração de acordos judiciais, a que se refere o dispositivo, bem como alterar em até 6 para 18 o número de parcelas mensais e sucessivas para pagamento de dívida, a fim de que, segundo o proponente, o PRODEX seja efetivo, porque entende que estamos em um momento de recessão econômica grave. Terceiro, emenda modificativa ao artigo 14 de autoria do deputado Ada de Luca, no sentido de incluir, além dos procuradores, também os assistentes jurídicos, contadores e servidores que compõem a PGE, para o efeito de que todos eles recebam a verba honorária sucumbicial. Ainda mais, segundo é, alega, quando a finalidade do projeto é justamente o esforço para a desjudicialização e a melhor divulgacícia pública como um todo em todos os seus segmentos. Quarto, emenda supressiva ao artigo 14 de autoria do deputado Bruno Souza, pois entende que não é adequado retirar a verba do funjúrio para proporcionar vantagem as pessoas procuradoras do Estado, eis que, assim procedendo, a inferência lógica é que haverá prejuízo para a continuidade dos investimentos na melhoria de que trata a lei complementar 56 de 92, ainda mais por se tratar de artigo no meio de uma proporção mais ampla, o que levou à parca demonstração da regularidade da modificação. do voto conjunto, da análise sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa e mérito da Comissão de Constituição e Justiça. Também, quanto à análise da Comissão de Finanças e Deputação, aspectos orçamentais financeiros e mérito, e ainda à análise da Comissão de Trabalho, a Administração e Serviço Público, também no mérito, em ambas as comissões, os três relatores optam pela aprovação da matéria com a emenda modificativa que, ora, se apresenta, rejeitando-se as emendas de folhas 46, 47, 51, 58 e 59, 61, por prejudicadas, bem como a emenda modificativa de folhas 48 e 49, por contrariar o interesse público, conforme manifestações das comissões precedentes. No entanto, o voto das três comissões é pela aprovação da matéria com a emenda modificativa que, ora, se apresenta, e rejeitando-se todas as demais emendas. É o voto, senhor presidente. Próxima esquina. Parecer o PL 459.0, 2021, de auditoria do governador do Estado. Parecer e voto dos relatores é pela aprovação da matéria, no âmbito, com a emenda, nos termos da emenda modificativa. Em discussão. Deputado Bruno Souza. É a discussão em todas as comissões, não é? Todas as comissões. Então, tá. Senhor presidente, eu quero novamente começar esses debates dessa semana. Primeiro, novamente reclamando do tempo que nós estamos analisando tudo, nós estamos criando 1.3 bilhões de despesa pública em uma semana. A FACISC acabou de emitir uma nota condenando essa forma que o governo está conduzindo os trabalhos e condenando a própria Assembleia Legislativa por assim fazer. Então, eu quero apresentar primeiro minha manifestação contrária a essa celeridade, essa forma assodada de tramitar projetos. E vou repetir isso aqui, não terei nenhum problema em repetir, que pese as manifestações contrárias de quem já está cansado de ouvir isso. Depois, eu tenho algo muito sério contra esse projeto, alguns argumentos eu vou apresentar em plenário, mas vou me restringir aqui ao que é designado a Comissão de Finanças. Nós estamos alterando, através de um PL, a Lei Complementar 56 de 92. A Lei Complementar 56 de 92 institui o FUNJURY e os seus usos possíveis. E aí, então, no meio de um projeto que cria uma Câmara de Arbitragem, nós incluímos aí, foi nós não, o governo incluiu aí um projeto de lei sob honorários de sucumbência, que tem como origem o FUNJURY. Ou seja, se nós queríamos, primeira coisa, se nós queríamos mudar, se o governo queria mudar a destinação do FUNJURY, ele deveria utilizar de uma alteração na Lei 56, que é a lei que diz com o que pode ser usado aquele recurso, e não colocando, inserindo, inserindo, no meio de um projeto, em uma matéria estranha, honorários de sucumbência. Então, é um método errado, eu questiono até a legalidade disso, porque nós estamos alterando a destinação de um fundo criado por uma lei complementar, complementar, sem alterar aquela lei complementar, que prevê as utilizações possíveis daquele fundo. Portanto, eu realmente questiono se isso que está acontecendo é de fato legal e nós poderíamos estar fazendo isso. E depois também questiono por que inserir uma matéria estranha ao projeto agora, dessa forma, por que não discutir com a sociedade? Parece que essa tramitação a jato, esse tratoraço, se tornou a solução para todas as demandas do governo. Todo mundo que tinha alguma coisa e queria resolver, que a discussão é dura, às vezes a discussão, ela ser transparente, às vezes não é a intenção, aí se coloca ali, no meio de um projeto, uma matéria estranha, a emenda do projeto. Então, eu questiono muito isso, por isso, votarei contrário, na minha opinião, com todo respeito, a procuradoria, que não tem nada pessoal contra eles, mas isso é um jabuti no meio do projeto, é o primeiro dos jabutis, e eu votarei contrário, porque realmente nós deveríamos ter mais transparência com a sociedade. Se é para nós discutirmos a alteração na Lei 5692, vamos discutir, vamos conversar com a sociedade, vamos fazer do jeito certo, não tem problema, qualquer discussão aqui pode acontecer. Eu gostaria de discutir com a sociedade, vamos ver, a sociedade nem sabe o que está acontecendo, essa é a verdade, poucas pessoas sabem o que está acontecendo neste momento, na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado. Por isso, meu voto é contrário, e meu repúdio, novamente, a essa forma de tramitação assodada e a essas matérias estranhas colocadas no meio de outros projetos que nada dizem respeito um ao outro. Esses jabutis aqui que estão recheados, tem jabuti para tudo que é lado atualmente. Deputada Luciana e Carminati. Só gostaria de solicitar ao relator da matéria, se foi incluído, eu não percebi a inclusão, gostaria de ter essa informação, quais as emendas que foram acatadas, se a emenda da deputada Ada e também do deputado Padre Pedro foram acatados. Deputada Luciana e Carminati, há uma única emenda de origem de comum acordo do Executivo, do Procurador-Geral do Estado, junto com os advogados autárquicos e demais servidores da PGE, no que diz respeito à divisão da sucumbência. Foi feito um acordo entre eles e o Procurador trouxe para o líder do governo, o líder do governo apresentou a emenda. Todas as demais foram rejeitadas. Foi acatada a emenda do governo do Procurador-Geral do Estado, que trata da distribuição da sucumbência. Que era 80%? Distribui para todos os servidores da Procuradoria. Era 80% e aí foi partilhado entre os servidores e é isso? Sim, exatamente isso. Mas essa emenda veio do governo ou era de algum deputado que o governo concordou? Não, a emenda veio do governo por intermédio da Procurador-Geral do Estado, num acordo assinado com o Procurador-Geral, os advogados autárquicos e os servidores da Procurador-Geral do Estado. E foi convertida em emenda pelo líder do governo. Eu quero só apenas ainda fazer a menção. Nós recebemos as procuradoras da Procuradoria-Geral do Estado fazendo a defesa dessa Câmara de Mediação e Conflitos. E nós queremos destacar a importância que tem do ponto de vista da criação desse mecanismo para que a gente possa agilizar e resolver muitos dos problemas. Isso não quer dizer que a manifestação do deputado Bruno também não tenha sentido, na medida em que são matérias complexas e que nós poderíamos estar discutindo. Mas eu quero dizer que o fato de criar é positivo do ponto de vista da resolução de conflitos. É isso. Presidente. Deputado Sargento Lima. Presidente, sujeito na terra que, se ele for boa pessoa, a vida dele inteira, ele morre e vai para o céu. E se ele for uma boa pessoa lá no céu e morrer, ele vai para a Procuradoria-Geral do Estado. Como bem disse o deputado Bruno anteriormente ali, essa forma de inserir matéria estranha para que seja votada atropelada aqui dentro da casa aqui, ela não deixa nenhum dos deputados, eu pessoalmente falo por mim também e por outros colegas que eu vejo confortável em votar uma coisa dessa. Então, eu já vou manifestar o meu voto contrário já de antemão, repudiando a maneira como que foi trabalhado pelo governo do Estado, de como foi inserido esse artigo 14, e também parabenizar também o próprio colegiado que decidiu retirar a emenda da deputada Ada. Se o senhor pudesse ler ela ali posteriormente, vai entender do que eu estou falando. Obrigado. Sr. Presidente. Deputado Cobalquine. Gostaria, presidente, de louvar a presença do Procurador-Geral do Estado na reunião de líderes e, diante dos apelos, inclusive, da grande maioria dos líderes, houve uma mudança em relação àquilo que estava sendo proposto, de que os honorários seriam divididos entre os procuradores. se estendeu a todos os servidores. E é bom que fique bem claro que será obedecido o teto. Nenhum centavo a mais. Isso está na lei, esta garantia. E também dizer o que nos conforta de que Santa Catarina é o último Estado. Todos os demais Estados já têm esta previsão. Eu não sei se com o zelo que nós tivemos, deputado Milton, de obedecer o teto. Talvez outros Estados não tenham tido esta precaução. E uma grande inovação é a questão da Câmara de Conciliação de Conflitos, evitando, com isso, que tudo se judicialize, que tudo vá para o Poder Judiciário. Então, esta inovação fará bem, não apenas para a Procuradoria, mas fará bem a todos aqueles que têm algum conflito e que vão buscar a solução desse conflito, deputado Zé Milton, de forma administrativa. Os próprios procuradores farão esta conciliação. Então, é um projeto que vem na esteira de tornar o Estado mais eficiente, menos burocrático e mais ágil. Concordo, sim, em relação à questão do tempo para o debate. Isso, todos os anos, tem sido assim. Não sei se nós vamos ter esta solução, nosso líder do governo, e de que os projetos vêm realmente em cima da hora, muito embora nós tivemos a presença aqui, além do Procurador-Geral do Estado, sentaram-se à mesma mesa dos líderes, vários secretários de Estado, e, inclusive, os chefes dos poderes judiciários e do Ministério Público. Eu acho que é assim que deve-se proceder, de forma muito transparente, elucidar as dúvidas e responder os questionamentos lá, ao vivo, como isso aconteceu. Isso não corrige, claro que não corrige o fato de que os projetos, realmente o volume de projetos quase que impede de que nós, parlamentares, sejam desta ou daquela comissão, ou que, pior ainda, aqueles que não fazem parte de nenhuma dessas comissões, isso dificulta o aprofundamento. Mas eu acho que a presença do Procurador-Geral e dois secretários aqui, dando as devidas explicações, elas diminuem o impacto que nós teríamos se tivesse que nós mesmos estudar cada um deles, e aí, claro que nós não teríamos o tempo de fazer com o rigor, com o critério que nós tínhamos que ter. Mas, enfim, eu quero aqui, em relação a esse projeto, como parlamentar integrante da CCJ, e depois, no momento do plenário, encaminhar daí como líder a nossa bancada, porque nós realmente estudamos, e não é algo que seja diferente em outros estados. Diferente, sim, é a questão da Câmara de Conciliação, que é uma grande novidade, uma inovação importante na solução dos conflitos de forma administrativa. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, vamos colher os votos separados por comissão, comissão no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, como votam os deputados, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade na CCJ. Senhores deputados, senhores deputados, em nome do interno da Comissão de Finanças, coloco em votação o parecer e voto conjunto ao projeto de lei 0459.0, barra 2021. O senhor deputado concorda com o seu encontro, aprovado, com os votos contrários, deputado Sargento Lima e deputado Bruno de Souza. Coloco em votação também, no âmbito da Comissão de Trabalho, a administração do serviço público, o parecer do projeto de 0459.0, em votação, os que concordam com o mesmo comissão, caso contrário, se manifestem, aprovado por maioria, com voto contrário, deputado Sargento Lima. Aprovado. Passamos agora a apreciação ao PLC 33.5, 2021, de autoria do governador do Estado. Convido o deputado Bonney Weber para fazer a leitura do relatório. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar de número 0033.5, 2021. O relatório trata-se de relatório conjunto exarado conforme a deliberação entre as lideranças ao projeto de lei complementar de número 0033.5, 2021, encaminhado pelo governador do Estado, tramitando em regime de urgência, tendente a alterar a lei complementar de número 741, de 12 de junho de 2019, que, abre aspas, dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Fechar aspas. Na exposição de motivos de número 217, barra do M21, páginas 4 e 5, o secretário de Estado e a administração aduz. A proposta está articulada em 30 artigos em um único anexo dos quais se destacam. Primeiro, o artigo primeiro promove alterações da estrutura da administração direta do Poder Executivo com as seguintes medidas. 1.1, cria a secretaria-geral do governo vinculada ao gabinete do governador em lugar do então gabinete da chefia do Executivo. 1.2, desvincula do gabinete do governador o departamento estadual de trânsito, que é criado em forma de autarquia vinculada ao colegiado superior de segurança pública e perícia oficial e o escritório de gestão de projetos, que passa a ser vinculada à secretaria de Estado da Administração. 1.3, desloca a secretaria de assuntos internacionais do gabinete do governador para a Casa Civil. 1.4, extingue a secretaria executiva da Casa Militar vinculada à Casa Civil e cria a Casa Militar, preservando da primeira a estrutura de cargos e comissão e de funções. 1.5, alça a categoria de secretaria de Estado à secretaria executiva de comunicação também até então vinculada à Casa Civil. 1.6, extingue a secretaria executiva de integridade e governança vinculada ao gabinete do governador e 1.7, extingue a secretaria de segurança pública. 2, os artigos 2º ao 14, adequam à estrutura do Poder Executivo estabelecido na Lei Complementar de nº 741 de 2019 as alterações promovidas pelo artigo 1º da administração direta do Poder Executivo, além de, no artigo 9º, incluir novas atribuições à Secretaria de Estado da Fazenda, quais sejam, 1, administrar as participações acionárias do Estado, 2, coordenar o processo de desestatização das empresas públicas e das sociedades de economia mista, 3, promover e executar o programa estadual relacionado às parcerias público-privadas e concessões do Estado, exceto as concessões portuárias, e 4, administrar a Loteria Estadual de Santa Catarina, objeto do projeto de lei de número 0053.3 de 2021, em tramitação nesta Casa. 3, os artigos 15 e 17 incluem no hall de autarquias o DETRAN e estabelecem suas competências, bem como definem seu patrimônio e receitas. 4, os artigos 16, 18, 19 e 20 desvinculam do gabinete do governador a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina Santur, a Fundação Catarinense de Cultura FCC e a Fundação Catarinense de Esportes Fezporte, que passam a estar vinculadas para efeitos de supervisão, coordenação, orientação e fiscalização, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável SDE, bem como à Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, da Casa Civil, que, por sua vez, passa a ser vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, CIE. Além disso, vinculam à Secretaria de Estado da Fazenda à Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina e à BESC-SA, Corretora de Seguros e à Administradora de Bens BESCOR, empresas em processo de liquidação em razão da extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e a CODESC. 5. Na forma do artigo 23, o cargo de chefe da Casa Militar passa a ser considerado secretário-executivo em razão da extinção da Secretaria Executiva da Casa Militar vinculada à Casa Civil. 6. O artigo 25 delimita as opções de aplicação das disponibilidades financeiras do Estado em 1. Títulos públicos federais. 2. Operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal. 3. Operações compromissadas lastreadas em títulos de responsabilidade de instituições financeiras oficiais que possuam classificação de risco equivalente aos títulos da dívida pública federal. 4. Demais títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira oficial que possuam classificação de risco equivalente aos títulos da dívida pública federal. 5. Fundos de investimentos com lastro predominante em títulos públicos federais constituídos das demais modalidades de investimento acima delineados. 7. O artigo 26 redimensiona a estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da administração direta e indireta do Poder Executivo na forma do anexo único deste PLC adaptando as alterações previstas no bojo da proposta e as demais necessidades de ajuste. 8. Pelo artigo 27 o chefe do Poder Executivo busca obter autorização legislativa para promover as adequações necessárias na lei orçamentária anual e no plano plurianual em virtude da implementação da nova estrutura administrativa de gestão objeto deste PLC. E 9. Por fim, na forma do artigo 28 ficam convalidadas os atos praticados com fundamento no decreto de número 1245 de 14 de abril de 2021 que abre aspas cria unidades administrativas vinculadas à Casa Civil e estabelece outras providências fecha aspas o processo legislativo está instruído com 1. O quadro global de impacto financeiro página 39 2. A declaração de adequação orçamentária firmada pelo secretário de Estado de Administração página 41 3. O parecer de número 1715 barra do M21 da consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Administração concluindo pela constitucionalidade e ilegalidade das medidas vinculadas páginas 43 a 50 e 4 o despacho conjunto do secretário de Estado e da Secretaria de Junta da Fazenda trazendo que dentre outras informações traz o impacto financeiro nos três próximos exercícios e o acréscimo no limite de gastos com o pessoal ademais foram apresentadas quatro emendas com os seguintes objetivos um emenda aditiva ao artigo 7º da lei complementar de número 741 de 2019 alterado pelo artigo 2º do projeto de lei complementar em relevo da lavra da deputada Paulinha para o fim de incluir dentre as competências da Secretaria Geral de Governo a formulação condução e articulação da política de proteção animal além de autorizar a criação do Conselho Estadual de Proteção Animal de Página 61 emenda aditiva da lavra do deputado Valdir Cobalchini para o fim de facultar aos professores que em 1º de janeiro de 2022 estejam afastados da sala de aula e tenham sido convocados ou designados para exercer função gratificada na sede da Secretaria de Estado da Educação ou nas Coordenadorias Regionais de Educação a opção de permanecerem lotados no atual local onde estiverem em exercício Página 65 e 66 3 emenda aditiva do líder do governo deputado José Milton Schaeffer prevendo que servidores lotados em órgãos que tiverem a nomenclatura alterada ou sejam reposicionados na nova estrutura organizacional esculpida do anexo único da proposta em relevo continuarão a fazer jus à percepção de suas vantagens previstas em lei Página 67 68 e 4 emenda supressiva do líder do governo ao parágrafo único do artigo 31A da lei complementar de número 741 de 2019 incluído pelo artigo 8 da proposta em tela para o fim de extirpar a previsão de que a Secretaria de Estado da Comunicação contará com apoio jurídico operacional da Casa Civil em página 69 é o relatório o voto em conjunto compete as comissões de Constituição e Justiça de Finanças de Tributação de Trabalho de Tributação de Serviço Público de forma conjunta conforme consensuado o exame do projeto de lei complementar em causa quanto aos aspectos 1 da constitucionalidade legalidade de justiça regimentalidade e tecnologizativa 2 orçamentários financeiros e 3 do interesse público de acordo com o artigo 144 inciso 1 2 e 3 do regimento interno e o despacho do primeiro secretário da mesa na página 2 dos autos voto da Comissão de Constituição e Justiça CJ da análise da proposta no que concerne a verificação da constitucionalidade formal constata-se de que em fácil disposto no artigo 50 parágrafo 2 inciso 2 e 4 e 6 da Constituição Estadual é reservada ao governador do estado a iniciativa da matéria em foco de seu turno quanto a constitucionalidade material observo que as medidas vinculadas observam o contorno constitucional atinente à espécie inclusive do que concerne a criação do DETRAN na forma de autarquia uma vez que estão presentes na proposta em relevo a atribuição de competências e a definição do patrimônio e das receitas da nova autarquia essenciais para o feito vencida a análise dos aspectos constitucionais observa que quanto a legalidade a proposta encontra-se plenamente ígida quanto aos demais requisitos quanto aos demais quesitos sobre as quais essa CCJ tem por tarefa regimental confrontar a proposição e não existe desconformidade exceto pela necessidade de promover correções de técnica legislativa nos artigos 10 e 20 da proposta que alteram o artigo 37 e 90 respectivamente da lei complementar objeto das alterações sendo a segunda emenda em razão da nova veiculação da FCC Feesport Suderf Santur além disso uma emenda modificativa à cláusula de vigência para que o fim de fixar a data de 1º de janeiro de 2022 em face do que dispõe a lei complementar nacional de número 173 de 27 de maio de 2020 no tocante as emendas apresentadas pelo líder do governo da mesma forma no meu entendimento encontra-se ígida do ponto de vista constitucional legal e de técnica legislativa por sua vez no que atina a emenda de autoria da deputada Paulinha não a acolho em razão de interferir em matérias afetas a atribuições privativas do governo do estado a luz do disposto do número 71 inciso primeiro da constituição do estado por sua vez no que se refere a emenda de autoria do deputado Valdir Cobalquini informo que está completada contemplada na forma da emenda de autoria do deputado Mauro de Nadal ao projeto de lei de número 0463.6 2021 em tramitação nesta casa por fim verificou-se a necessidade de se promover mais quatro alterações no texto original por meio de emendas com os seguintes objetivos 1 emenda aditiva como forma de dispor sobre a composição do conselho consultivo da Aresc de modo a aumentar 3 para 5 os representantes de usuários e de prestadores de serviços públicos além de aumentar o mandato de 2 para 4 anos e definir e redefinir o subsídio devido aos integrantes do mencionado conselho 2 emenda modificativa alterando atribuições da casa civil notadamente excluindo as de prestar apoio jurídico e operacional bem como de operacionalizar a execução orçamentária e financeira das secretarias executivas 3 emenda modificativa clausa revogatória com o objetivo também de retirar o apoio jurídico técnico e operacional prestado pela casa civil ao gabinete da vice-governadora e a secretaria executiva da articulação nacional e 4 a emenda aditiva prevendo a criação da coordenadoria regional da educação de quilombo ante o exposto no âmbito da comissão de constituição e justiça com o fulcro nos regimentos nos regimentais artigos 72 inciso 1 e 4 e artigos 144 inciso 1 e 210 inciso 2 voto pela admissibilidade formal da continuidade da tramitação do projeto de lei complementar de número 0033.5 barra 2021 e no mérito pela sua aprovação com as emendas de autoria do líder do governo páginas 67 a 69 e as sete emendas anexas este é o voto da comissão de constituição e justiça e parecer pela admissibilidade da mesma forma a aprovação no âmbito da comissão de finanças de trabalho e serviço público é isso senhor presidente aparecer a plc 33.5 2021 de autoria do governador do estado parecer e voto dos relatores ela pela aprovação com as emendas aditivas anexas em discussão presidente deputada Luciana e depois deputado João Amin depois deputado sargento Lima só título de esclarecimento a criação da coordenadoria regional de educação de quilombo tem a justificativa para tal que é uma coordenadoria que fica entre São Lourenço do Oeste Chapecó muito próxima eu posso até responder essa questão deputado Cobalchini deputado Mauro deputado Luciano um grande equívoco a regional o núcleo de quilombo foi anexado a maravilha causou um grande transtorno lá deputado Fabiano deputada Marlene já que todos eles tem que se reportar agora a maravilha então está retornando o núcleo para quilombo que foi de forma equivocada na reforma administrativa anterior foi anexada a maravilha então o que está se fazendo é retornar apenas isso é isso aí só isso deputado Luciano deputado João Amin senhor presidente senhores deputados bom isso aqui é um absurdo primeiro está se criando 98 cargos comissionados impactando em 16 milhões e 393 mil reais ano o governo do estado que obviamente daqui a pouco vai dizer que extinguiu não sei tantos cargos etc mas é um discurso meio complicado quando a gente começa a discutir algumas algumas melhorias salariais se a gente discute a gente é contra se a gente discute o SEASA a gente é contra o pequeno produtor o produtor rural de Antônio Carlos que bota a fruta da nossa mesa e obviamente que não é isso o problema é que além dos 98 cargos além dos 16 milhões de reais por ano tem uma emenda aqui que é um absurdo e que daqui a pouco passa despercebida então eu quero frisar mesmo que eu vou votar contra a emenda com todo o respeito do deputado Cobalchini que visa assegurar ao quadro do magistério que em caso de interesse público interesse público que estejam com concessão de afastamento convocados ou designados para exercer função gratificada então eu trocaria o interesse público por interesse político e função gratificada por cargo de comissão na sede da Secretaria de Estado ou na coordenadoria regional optar pela lotação no atual local de exercício e pode ficar lá para sempre o que que é isso vai poder o professor sair da sala de aula e exercer um outro cargo receber por isso e não está exercendo a função mais nobre que é de um professor que é estar na sala de aula isso aí é um absurdo isso deveria ser ao contrário o cara que está na sala de aula deveria até receber mais mas ou seja ele vai sair da sala de aula vai receber o que o cara na sala de aula recebe ou é ela ou a professora para exercer função política não não vamos fazer uma discussão aqui eu estou sendo contra professor falando isso daqui a pouco vamos falar que eu estou sendo contra professor e cadê o sindicato aqui para reclamar sobre isso eu não ouvi nenhuma reclamação sobre isso eu não recebi nenhum whatsapp sobre isso eu sou um absurdo quem é que concorda com isso meu Deus do céu cadê quem é que vai bater no vidro aqui para reclamar desse emenda agora quem é que vai reclamar desse emenda meu Deus do céu isso é um absurdo é um absurdo é um absurdo professor tem que ganhar para estar na sala de aula e é a função mais nobre que existe eu sou filho eu sou filho de professor sou neto de professora e não adianta não adianta isso é um absurdo isso é um absurdo então eu não poderia deixar de registrar isso professor merece receber gratificação na sala de aula não para exercer função política seja onde for que se receba mais na sala de aula mas não interesse público qual é o interesse público disso qual é o interesse público disso e aí é ser contra professor porque eu estou discutindo isso como foram acusados alguns deputados aqui de serem contra pequeno agricultor quando questionaram a situação do SEASA que é ser contra aumento de salário quando foi discutido a forma como estava sendo feito isso é um absurdo professor na sala de aula é a profissão mais mais a melhor profissão de todas mais nobre de todas e a pessoa vai sair da sala de aula e vai ganhar mais ou menos o que é a regência de classe isso não pode não existe interesse público nisso e a justificativa da emenda é interesse público não existe interesse público nisso existe interesse político nisso político não existe politicagem nisso por trás disso porque o interesse político também é bom e isso não tem nem interesse público muito obrigado presidente deputado sargento lima depois deputado cobaltini deputada luciana presidente a gente vê o tamanho de um governo pelas reformas que ele apresenta eu lembro que na época em 2019 deputado Bruno a gente chamou de reforminha então a gente vê o tamanho do governo na época lógico que ele não tinha essa base maciça aqui dentro da casa ele era muito mais fraco e tinha outros interesses pairavam aqui dentro aqui então a oposição era mais forte isso depois do impeachment obviamente mudou então eu consigo balizar mais ou menos um governo pelo tamanho das reformas que ele faz por isso que eu chamo de reforminha que foi aquilo que ele apresentou em 2019 agora precisa vir com esse aborto que ele apresenta aqui para a gente ter que votar do qual já manifesto contrariamente a ele não vou entrar nem no campo dos 16 milhões de impacto dos 98 cargos gerados mas eu tinha só uma curiosidade mórbida aqui mais tarde que alguém poderia explicar do que se trata esse interesse público se não for interesse político de você desvirtuar funções aqui dentro aqui e realmente aqui dentro você não pode abrir a boca para discutir nada ou você é contra professor ou você é contra o servidor ou você é contra si mesmo ou contra o ar que respira consegue-se dar uma campanhota legislativa aqui dentro aqui para se enquadrar qualquer pessoa que queira fazer aquilo que nós somos pagos para fazer que é discutir ser exerciado desse direito e ainda vir com manobras ainda muitas vezes evasivas de discurso que se discute um outro tema sem ser aquele que propriamente nós estamos discutindo aqui mas esse que eu vou deixar para discutir se caso ela restar aprovada em plenário porque quem está em casa tem que saber realmente o que a gente está votando aqui então vamos preparar melhor para amanhã se for para plenário amanhã a gente discutir ela melhor aqui mas quero até parabenizar a fala do deputado João Amin foi muito assertivo aqui a gente tem o direito de se manifestar e não ser julgado pelas nossas manifestações que são muito claras mesmo em relação ao que está dentro do corpo do projeto e dentro do corpo do projeto aqui é um jabuti colado no outro uma forma de beneficiar e como eu disse eu tenho uma curiosidade mórbida de saber o que é esse interesse público disso de onde que vem quem indica como que faz como que se trabalha isso eu tenho um interesse muito grande de saber disso mas a gente discute isso amanhã em plenário obrigado presidente obrigado deputado sargento lima deputado cobaltini e depois deputada luciana e depois deputado zé milton todo o respeito é que tenho e assim deve ser as manifestações aqui sempre são democráticas e o debate tem que acontecer mas eu quero elucidar aqui esclarecer as regiões todas as regiões tem um núcleo da educação que é a regional da educação tem um quadro de pessoal efetivo é bom que você diga efetivo o interesse público que eu sugiro quando a aposentadoria por exemplo se não se o governo não suprir eventual vaga que surge com a aposentadoria daqui um pouco vai sumir vai desaparecer a regional que lá tem o encarregado de pessoal por exemplo lá tem um engenheiro lá tem um supervisor são várias atividades que cada regional tem essa previsão no quadro não está se alterando absolutamente nada não vai haver migração de nenhum servidor apenas consolida aqueles que estão lotados que foram aliás não foram pela vontade deles houve uma convocação para que estivessem lá do secretário de estado da educação do governador de estado não foram lá por sua vontade então é isso que sugere a emenda em caso de interesse público havendo por exemplo a vacância de um cargo estou falando em hipótese de aposentadoria ou em qualquer outra hipótese se o estado por interesse público é assim mesmo não há nesse caso nenhuma interferência política já que se trata de servidores efetivos se fossem cargos comissionados aí quem sabe até poderia ter interferência política mas não é o caso só para esclarecer presidente deputada Luciana só uma questão de ordem só uma questão de ordem com todo respeito a deputada Luciana mas ela já discutiu ela fez uma pergunta no momento da discussão não eu não discutia outra matéria você falou sobre quilombo etc não quilombo era da outra era uma pergunta eu não fiz a discussão eu não fiz a discussão não tudo bem eu retiro então eu retiro a minha fala deputado Zé Milton deputado Milton senhores deputados eu acho que todo o governo tem direito em propor a reforma administrativa que adeque as suas necessidades administrativas todos fizeram isso desde que eu passei pela prefeitura eu observo todo o governo do estado que entra faz uma reforma administrativa adequa a proposta as exigências e necessidades do seu governo governador Moisés fez isso em 2019 e foi aprovado por unanimidade aqui unanimidade deputados de oposição e de situação entenderam que é uma prerrogativa do governo construir a sua estrutura administrativa naquela época foram extintas secretarias cargos em torno de dois mil cargos foram extintos com o voto da assembleia legislativa agora o governo andou tem prioridades tem adequações na máquina e é um projeto positivo ele cria a secretaria de governo que vai cuidar da governança essa secretaria tem a função de cuidar da governança das questões internas do governo dos órgãos administrativos da estratégia governamental que é inerente de todo o governo a secretaria de comunicação ela volta a ter status de secretário muitos daqui às vezes criticamos e observamos a falta de necessidade de comunicação do próprio governo com a sociedade e sabíamos que tinha ali uma defasagem ela volta a ter o status de secretaria de estado a mesma coisa a secretaria da fazenda novas funções surgiram e outras estão surgindo e ela está incluindo entre as suas competências a coordenação e execução de políticas e ações relativas a desestatizações e desinvestimentos além da promoção e execução do programa de parcerias e investimentos do estado são atividades diferentes que não há o escopo da secretaria da fazenda que agora voltam para ela e ela precisa ter uma estrutura administrativa nova da mesma forma o colegiado superior de segurança pública e perícia oficial que aliás deu certo temos uma excelente segurança pública uma das melhores do país agora precisa ser extinta definitivamente a secretaria de segurança é apenas uma adequação o colegiado tem atuação conjunta coordenada sistêmica com todas as polícias e é um modelo que deu certo a atuação conjunta da polícia civil da militar corpo de bombeiro todos tem dado um bom resultado o detran estava ligado ao gabinete do governador vai agora se transformar numa autarquia e vai ter mais independência administrativa aliás é um órgão que faz um bom trabalho também em Santa Catarina é claro que para essas novas adequações e funções serão necessárias criar 99 cargos mas ora já foram extintos 2 mil são funções novas que estão surgindo de acordo inclusive com a modernização quantas empresas privadas durante os últimos quatro anos criaram os novos cargos extinguiram outros o governo do estado não é diferente extinguiu cargos está criando cargos a questão que foi colocado aqui da lotação dos profissionais de educação é algo que já vem sendo perseguido há algum tempo não tem aumento de salário para ninguém deputado Cobalchini não tem aumento salarial apenas vai ficar lotado naquele órgão então é um projeto que não traz custo mas que regulariza permite com que um professor fique lotado numa função que ele já está ocupando ali há 5, 10 anos e abra a vaga dele lá na escola para que seja feito um concurso para entrar um professor novo e ele siga nas funções administrativas auxiliando as políticas públicas de educação seja numa coordenação de educação seja na sede é algo que realmente vem sendo aguardado e que o governo atende também com este projeto é bom lembrar da economia que a reforma administrativa criou por conta do enxugamento de cargos cerca de 500 milhões de reais mais 616 milhões de reais também economizados durante a revisão de contratos e tudo isso hoje está se revertendo em políticas públicas então é uma proposta normal de governo mais um minuto para concluir que eu vejo necessária ser aprovada para darmos condições de governança e de governabilidade a Santa Catarina de modernização da máquina pública que é sim de interesse da sociedade catarinense um governo presente atuante com uma estrutura enxuta como está hoje mas adequada às necessidades da população e eu quero aqui declarar o meu voto a favor desse projeto para discutir deputado Bruno Souza olha presidente nós ouvimos cada coisa aqui nesse plenário que meus ouvidos precisam estar muito bem treinados porque é cada argumento eu gostaria de saber o CPF o CPF das pessoas que ocupavam esses cargos que foram extintos pelo governo lá no começo o CPF quem são essas pessoas não irão encontrar não haverá ninguém sabe por quê? porque esses cargos não estavam sendo ocupados foram extintos sem ter ninguém ocupando esses cargos então quando eu ouço essa historinha de dois mil cargos comissionados extintos olha me dá calafrios aqui dentro porque realmente é mágica isso nós extinguímos cargos que não eram ocupados eu peço por favor ao governo mande esses CPFs para cá porque não existiam não existiam esses cargos não estavam sendo ocupados agora nós estamos criando 100 cargos novos num projeto que é um bando de jabutis não é um jabuti não é o coletivo de jabuti esse projeto é um monte de tema pegaram uma salada e criaram uma salada de jabuti aqui criando claro 100 100 cargos comissionados novos ao custo de 16 milhões de reais e eu ainda preciso ouvir que isso é do interesse do catarinense catarinense você que me escuta agora criar 100 cargos comissionados é do seu interesse oras não não é não é não é e me falar que nós estamos criando uma controladoria geral para cuidar criando uma secretaria para cuidar da governança do governo não é isso que cuida de governança o que cuida de governança é o interesse daquele que é o gestor eu quero lembrar aos senhores que a reforma administrativa votada aqui em 2019 criou a controladoria geral do estado e mesmo assim nós tivemos o caso dos respiradores fantasmas a controladoria geral do estado não conseguiu detectar os respiradores fantasmas uma compra que não foi publicada em diário oficial e não foi detectada também pela estrutura que era para garantir que era para garantir que esse tipo de situação não acontecesse e mesmo assim aconteceu o que garante que um governo terá probidade terá seriedade é a seriedade de quem está lá na frente não é criando o cargo comissionado não me desculpa isso é uma péssima sinalização para a sociedade catarinense nós criarmos 100 cargos eleitor cargos coletivos comissionados criarmos 100 cargos comissionados às vésperas de um ano eleitoral às vésperas de um ano eleitoral de forma açodada sem debater com a sociedade parece que porque o tema é ruim é ruim discutir criação de cargos comissionados aí se coloca tudo ali na uma pacar das luzes de 2020 e 2021 se coloca assim para não ter que discutir muito para poder empurrar não isso é um absurdo está errado gente está errado e eu sei que muita gente aqui acha que está errado também e vai votar constrangido vai votar sim porque sabe que está errado eu não posso deixar de falar isso me desculpem os senhores deputados por estarem ouvindo isso mas está errado senhores nós estamos discutindo criação de cargos comissionados não pagar as luzes de 2021 sem discutir com a sociedade criando 16 milhões de reais de despesa nas vésperas de um ano eleitoral como que vai ser o processo seletivo desses cargos eu quero saber como é que vai ser vai ser aberto a sociedade catarinense para quem tiver interesse possa enviar o currículo e se candidatar a um desses cargos comissionados vai ser assim por acaso ou será que é muita inocência minha pensar que poderia ser ser assim como vai ser o processo seletivo como vai ser a indicação desses cargos me desculpem o governo coloca no mesmo projeto temas que são relevantes e coloca no meio sim a criação de cargos comissionados porque aí se o sujeito vota contra o projeto está votando contra a restauração da segurança pública não eu vou votar contrário sim porque sou contrário a criação desse monte de cargos comissionados está errado está errado eu não vou dizer que errado é certo só porque aqui no projeto tem também alguns temas que são relevantes errado é o governo de encaminhar essa salada para cá quisesse tivesse ele interesse no tema nos temas que são relevantes somente teria mandado ele só isso mas não pega temas que estão relevantes e bota no meio um monte de cargos comissionados ali não votarei contrário sim e sinceramente votar a favor desse projeto é dar um aval para essa criação desses cargos comissionados eu não consigo eu sou contrário e votarei contrário em plenário também continue em discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação deputados primeiro na CCJ deputados que concordam com o parecer permanece como se encontre os contrários se manifestem voto contrário deputado João Amin senhoras deputados senhores deputados em nome de interno da comissão de finanças e tributação coloco em votação o relatório e voto ao projeto de lei complementar 033.5 barra 2021 senhor deputado concorda permanece como se encontre aprovado deputado Luciano Caminato com a palavra quero fazer apenas justificativa de voto tudo bem e eu faria naquele momento quando inicialmente eu fiz o questionamento e não me manifestei com relação a lotação dos servidores na sede ou nas coordenadorias regionais de educação porque esta emenda não foi acatada nesse projeto por isso eu não fiz o debate esta emenda pela informação que eu recebi do parecer do relator ela será acolhida na 463 então esse debate eu vou fazer na 463 porque aqui não é adequado ele não foi acatado aqui e aí eu quero só fazer essa ponderação porque senão dá a impressão que eu não me manifestei no sentido da lotação no órgão central e nas coordenadorias deputada Luciana ela está fazendo justificativa de voto a discussão já passou estou justificando o meu voto favorável em função de que não tem essa emenda acatada ok tudo bem ok obrigado feita justificativa parte da deputada Luciana Caminato coloca em votação no nome interno da comissão de finanças e tributação o senhor deputado concorre a permanência como se encontra aprovado por maioria votos contrários deputado 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 Bruno Souza senhoras deputadas senhores deputados passo da mesma forma coloco o relatório parecer do relatório da comissão de trabalho a administração serviço público em votação projeto 0033.5 2021 em votação os que concordam com esse comissão caso contrário se manifestem aprovado por maioria voto contrário deputado sargento Lima passo então ao relatório voto conjunto ao projeto de lei complementar de número 0030 a ponto 2 barra 2021 que altera a resolução número 001 de 2006 que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e adota outras providências bem como também modifica a resolução 002 de 2006 que dispõe sobre o quadro pessoal o plano de cargos e as classes de cargos as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e adota outras providências bem como dispõe sobre as recomposições salariais aos servidores da LESC e estabelece outras providências a origem do projeto de lei e a mesa diretora desta casa o projeto de lei senhores deputados que tramita nesta casa dispõe como disse sobre conforme determina a emenda a lei ainda dispõe sobre as recomposições quanto ao seguinte um a criação de duas comissões legais quais sejam a comissão de avaliação de documentos vinculada à coordenadoria de documentação atribuindo-lhes a responsabilidade de cuidar política de gestão e documentação no âmbito da LESC com vista a estruturação e padronização de boas práticas e procedimentos técnicos que garantam a adequada gestão dos documentos além de outras atribuições definidas no artigo 1º do PLC segundo a comissão de proteção de dados pessoais vinculada a chefia de gabinete da presidência para tratar marcadamente das políticas estratégicas e metas para conformidade da Assembleia Legislativa com as disposições da Lei Nacional 13.719 de 2018 que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais bem como outras responsabilidades elencadas ao artigo 2º do texto legislativo proposto em razão disso e com o fim de conter as despesas da casa em relação a esses relevantes órgãos administrativos são diminuídos os quantitativos de membros de outras comissões para o referido às referidas comissões ou seja referidos vigendo no anexo T3D da Resolução 002 barra 2006 recolocando-as para as duas comissões legais ora atribuídas sem aumentar contudo o quantitativo total deste grupo de atividades conforme anexo 2 do PLC 2 a previsão de que a diretoria geral deva ser exercida por servidor público titular de diploma de nível superior 3 a convalidação do percentual de revisão geral do valor referencial de vencimento dos servidores do poder legislativo concedido por mediato da mesa 001 de 4 de janeiro de 2001 conforme autorizado pelo artigo 3 da resolução 014 de 2011 correspondente ao saldo do IPC do período de maio de 2019 a abril de 2020 4 a concessão de reajuste de 15% sobre o valor referencial de vencimento dos servidores do poder legislativo sendo 6,76% referentes à recomposição inflacionada do período de maio de 2020 a abril de 2021 correspondente ao saldo do IPC do período acrescido de 8,24% a ser implantado na folha de pagamento a partir de 1º de janeiro de 2022 em atenção disposto no artigo 8º da lei complementar 173 de 2020 5º a alteração do cabo do artigo 14 da resolução 002 de 2016 é convalidada pela lei complementar 642 de 2015 para prever a reserva de no mínimo 35% dos cargos de provimento de comissão para os servidores do quadro pessoal efetivo da Assembleia Legislativa em razão do disposto no inciso 5º do artigo 137 da Constituição Federal 6º a transformação da função de confiança de assessores jurídicas da diretoria geral em função de diretor geral de junto em razão de alta demanda de trabalho sem contudo acarretar aumento de despesas bem como também autorização legal à mesa para conceder por ato próprio reposições infracionárias a fim de repor o valor referencial do vencimento dos servidores efetivos do Poder Legislativo assim como os índices de cota máxima dos cargos do provimento de comissão de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras preservantes o equilíbrio entre as receitas e as despesas observadas os limites legais para as despesas como pessoal autorização da mesa para transformar ou realocar as funções de confiança e suas atribuições para fins de reorganização administrativa de modo a agilizar a gestão da LESC desde que comprovadamente não implique aumento de despesa quanto aos aspectos orçamentários financeiros acompanham a proposição os seguintes indispensáveis à espécie consoante previsão do artigo 16 de CIS 1 e 2 da lei de responsabilidade fiscal o processo legislativo está instruído com a informação da coordenadoria de processamento do sistema de pessoal da qual consta o impacto financeiro para o exercício 2022 e para os dois subsequentes a declaração da coordenadoria de execução orçamentária quanto à disponibilidade orçamentária financeira e 3 declaração do diretor financeiro quanto à disponibilidade orçamentária e financeira e observância do limite de gasto de pessoal ademais foram apresentadas quatro emendas com seguidos objetivos uma emenda do deputado Marcos Vieira autorizando a estabelecer por ato próprio a forma de cálculo de retromissão financeira a ser paga aos policiais penais à disposição deste poder limitado ao valor de 4.514 reais emenda aditiva deputado Moacir Sopelsa acrescentando o artigo 7 uma proposta remunerando-se as demais na forma da nova redação artigo 21 da resolução 002-2006 com o propósito de permitir a progressão funcional do servidor da Leste a disposição inclusive computantes para o fim o tempo pretérito em que se encontra nessa situação funcional também da emenda deputado José Milton chefe também acrescentando o artigo 7 uma proposta remunerando-se os demais de forma da nova redação artigo 21 da resolução 002-2006 com o objetivo de instituir progressão funcional de aperfeiçoamento mediante a comprovação de ter cumprido 120 horas em curso atividade de pesquisa e ou extensão e ainda também a emenda aditiva da Lago deputado José Milton acrescentando o artigo 9 a proposta remunerando-se os demais na forma a incluir o artigo 35 b resolução 002-2006 para o fim de prever que as vantagens especificadas são irredutíveis vedadas a absorção por acréscimos remuneratórios este é o relatório sucintamente do voto conjunto de acordo com o exame elaborado pelos três relatores do âmbito interno da comissão de trabalho administração e serviço público os três senhores deputados optam pela aprovação da matéria na forma da emenda subjetiva global em anexo acatando as emendas aqui mencionadas é o voto senhor presidente parecer ao PLC 030.2 2021 de autoria da mesa da casa parecer e voto dos relatores é pela aprovação da matéria em discussão então eu vou discutir pedindo um esclarecimento o deputado Marcos Vieira ele leu esse relatório agora o parecer é dele ou do líder do governo o parecer é de conjunto dos três relatores e a sua emenda foi acatada nesse parecer foi acatada então eu para não prejudicar a tramitação da matéria eu apresento nesse momento um voto vista verbal a favor do parecer e contra a emenda do Marcos para não ter que pedir vista se assim todos concordarem e aí me dá permissão para amanhã de alguma maneira votar a favor do projeto mas contra a emenda do deputado Marcos ajustamos a serença apresentou o voto visto pode ser a serença apresentou o voto visto mas tem precedência o voto do relator e aí eu quero justificar esse meu voto visto nessa discussão agora pode ser de acordo eu disse que nós podíamos até dar vista em mesa até o final para a possibilidade de apresentação do vosso visto já vou preparar aqui durante a comissão e a gente já vota não tem problema eu me comprometo e agora eu posso discutir nisso nesse momento senão eu justifico voto também sem problema nenhum bom o que aconteceu anteriormente é que a deputada Luciane sabia que a emenda não tinha sido acatada mas eu não tive acesso ao parecer então eu não sabia se a emenda tinha sido acatada ou não acho que foi esclarecido isso e eu estou mencionando o nome da deputada mas isso sem prejuízo nenhum a imagem dela e essa emenda do deputado Marcos Vieira ela cria um adicional aos servidores da polícia penal à disposição aqui na assembleia é polêmico é óbvio né óbvio que eu vou me manifestar contra por quê? porque o policial penal que não tiver lá no exercício da função dele vai estar aqui na assembleia recebendo 4.514 reais limitando isso a 50% do valor do contra-cheque dele da mesma maneira eu tenho que seguir um critério e devido ao número de projetos que tem aqui em discussão é capaz de até não conseguir seguir esse mesmo critério da minha consciência o exercício da função do policial penal lá na ponta é muito mais difícil e complexo do que ele trabalhar aqui na assembleia então ele pra vir aqui na assembleia ele vai receber 4.514 reais a mais não posso concordar com isso como eu não concordo com o professor que vai sair da sala de aula por uma indicação política e vai receber o que ganha o professor da sala de aula eu não posso concordar com isso eu não posso concordar com todo respeito aos policiais e eu sei que é a melhor polícia do Brasil o policial que está tomando bala lá na rua ele ganha menos do que o policial da ativa que está aqui na assembleia cuidando da gente eu não preciso que o policial da ativa esteja aqui cuidando da gente que o policial que está lá no TJ que o policial que está lá no Tribunal de Contas tinha antigamente até aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis o cara que estava ali na ativa ganha mais do que o policial que está lá recebendo bala eu não posso concordar com isso não posso concordar com isso essa é a minha discussão essa é a minha discussão e eu não sabia se o parecer tinha sido acatado emenda não por isso que eu questionei e agradeço o esclarecimento do deputado Marcos mas esse anterior do professor eu não sabia por isso que eu discuti a deputada Luciane já sabia mérito para ela parabéns para ela agora eu não posso concordar e reforma administrativa no primeiro ano de mandato depois que um governo recebeu quase 80% dos votos na UNA foi a maior diferença que Santa Catarina já teve no segundo turno todo mundo votou a favor mesmo agora um ano antes criar 16 milhões de reais de impacto por ano para 100 cargos comissionados é impossível concordar essa é a coerência que eu vou tentar não sei se eu vou conseguir manter em todas as discussões que a gente estiver fazendo aqui hoje na CCJ e amanhã no plenário é coerência é visão de Estado é visão de gestão é não é ser contra não é ser contra o servidor que merece se receber mais porque está X dias sem reajuste não é ser contra o pequeno agricultor que bota o hortifruti de Antônio Carlos na nossa mesa tinham outras discussões também que o governador começou e puxou o bico diferente da reforma administrativa do Odécimo do Odécimo que falou e puxou o bico não foi aprovado naquele momento do Odécimo taxação de agrotóxico agrotóxico eu menciono defensivo agrícola taxação de agrotóxico como ele fazia e puxou o bico outras discussões só não muda pelo contrário até poste muda de lugar e ser ignorante é não mudar um posicionamento depois que a gente recebe um argumento melhor que o nosso para isso que serve a evolução e a discussão agora a coerência é uma coisa que se a gente muda não é um ou outro que vai nos xingar a gente não vai conseguir dormir depois colocando a nossa cabeça no travesseiro por isso com todo o respeito deputado Marcos obrigado pelo seu esclarecimento obrigado também a deputada Luciane pelo esclarecimento dela na matéria passada mas eu não posso admitir que o Estado de Santa Catarina vai pagar mais para um policial penal que estiver aqui acompanhando um deputado aqui em algum órgão da Assembleia e aquele que está lá lá exercendo a função dele como policial penal que também é uma função nobre esteja ganhando menos que esse cara que esteja aqui nos acompanhando muito obrigado deputado deputado Joamin e senhores deputados e senhores deputados pela ordem na verdade esta casa está exercendo a equiparação por lei policiais e militares podem trabalhar na casa conforme o quantitativo fixado da mesma forma a polícia civil também sendo remunerada porque o policial penal porque esta casa aprovou a emenda constitucional transformando os agentes penitenciários em policiais penais então hoje nós temos três polícias em Santa Catarina polícia militar aliás quatro polícias polícia militar o bombeiro militar polícia civil e polícia penal então eu entendi de que acatei a sugestão deles que é pela equivalência a remuneração a ser colocada aqui é bem menor do que a da polícia militar e a equivalente é da polícia civil mas me permite também então pela segunda vez deputado Marcos a gente não pode a gente faz cinco semanas que a gente votou o projeto aqui da polícia penal com o artigo 97 que inclusive na semana passada estava sendo julgado ali no TJ algo que aqui 20 deputados 21 deputados votaram a favor e com a justificativa que o sistema ia entrar em colapso se a gente não aprovasse aquele artigo 97 e aí agora o cara que vai ganhar 4.500 por causa da equiparação então não vai ter colapso no sistema prisional então é eu concordo com a sua explicação eu entendo a sua explicação mas não é na minha maneira de ver não é coerente isso não é correto isso como o professor como o policial como todas as outras nobres profissões que tem que estar recebendo mais recebendo mais sendo valorizado mais quando está lá no fim lá na ponta e não aqui na assembleia e etc obrigado deputado Marlos deputada Luciana Caraminati ainda eu quero me manifestar porque eu fui citada eu não tive acesso a informação privilegiada não tive acesso ao reparecer mas eu fiquei atenta quando foi lida que não foi acolhida a emenda do deputado Covalchini só isso por isso é que naquele momento não achei adequado fazer a defesa em relação a mesma ao mesmo entendimento que o deputado João Amin tem eu também tenho mas eu o farei no 463 eu só quero fazer essa justificativa para não passar uma ideia de que eu tive informação que os meus colegas não tiveram eu não tenho aqui em mãos o parecer não tenho como ninguém tem a gente está tentando entender qual é a emenda que foi acolhida e qual a emenda não foi acolhida para poder se manifestar inclusive eu acho que isso é prejudicial para nós aqui porque nós deveríamos ter em mãos o parecer de cada matéria para que a gente pudesse inclusive se manifestar de forma adequada e não cometer equívocos mas não é assim que foi encaminhado então eu quero apenas fazer a justificativa obrigado presidente deputado José Milton Schaefer presidente deputado Marcos nosso relator eu acho que o projeto ele apenas também adequa a questão da assembleia do quadro de pessoal em projetos que são reivindicados também pelos funcionários que já tem também alguns no poder executivo outras funções no poder judiciário e que a assembleia legislativa também vai passar a contar e essa isonomia entre penal e militar é algo que o próprio poder executivo já fez e a assembleia também está fazendo então vejo acho que é um projeto de adequações que também traz no bojo o reajuste salarial dos funcionários da assembleia legislativa não vamos esquecer disso que é um ponto importante para a categoria e apenas também para que os senhores deputados as senhoras deputadas não fiquem de uma informação que também ela não é verdadeira o impacto de 16 milhões que prevê a legislação são em 3 anos se não parece algo muito alto apenas 99 cargos o impacto de 16 milhões ano esse impacto previsto pela legislação são nos próximos 3 anos com a implantação deles apenas para que a gente tenha a informação verdadeira sem julgar se isso é muito ou pouco cada um faça mas faça com o número correto era isso presidente não havendo mais quem queira discutir nós como temos o voto precedente do relator nós vamos votar o projeto como ele foi apresentado se o voto vista do deputado João Amin só um esclarecimento deputado o projeto como foi apresentado na minha interpretação é o meu voto vista a gente vai votar o parecer o parecer dos relatores dos relatores e se esse parecer for vencedor está prejudicado o voto vista do deputado João Amin mas está apresentado está correto como se manifesta os membros da CCJ voto contrário do deputado João Amin finanças senhores deputados senhores deputados lâmina inteira comissão de finanças votação em relação ao voto como conjunto do PLC 0030.2 barra 2021 os senhores deputados com o qual permaneceu como se encontra aprovado com os votos contrários deputado sargento Lima deputado Bruno Sousa senhores deputados senhores deputadas no âmbito interno da comissão de trabalho administração serviço público coloco em votação o parecer e voto do projeto de lei complementar 0030.2 2021 os que concordam com isso como estão caso contrário se manifestem aprovado por maioria voto contrário deputado sargento Lima aprovado parecer ao projeto de lei 474.9 2021 de autoria do governo do estado que institui o programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para os estudantes de baixa renda em ciclo menstrual matriculadas na rede pública de ensino essa matéria será deliberada somente nas duas comissões CCJ e finanças trabalho não não participa dessa decisão justificativa do secretário do estado de educação em sua exposição de motivo 54 as páginas 4 e 5 dos autos eletrônicos que a proposição intentada ele vai para a saúde depois da finança e da CCJ educação finanças e CCJ depois vai a educação estabelece medidas para distribuição de absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual para estudantes de baixa renda matriculadas na rede estadual de ensino ação sistematizada pela secretaria de estado de educação todas as justificativas com perspectiva de investimento anual de aproximadamente 4 milhões e 375 mil reais consta certificado de compatibilidade com a LDO LOA e PPA exarado pela gerência de orçamentos e custos da diretoria de administração e finanças e portanto o voto conjunto das comissões é pela aprovação da matéria em discussão presidente deputado sargento lima para discutir deputado sargento lima senhor está na comissão de finanças o senhor é membro da finanças está correto está correto parabenizar o governo do estado que esse de todos até agora que foram lidos aqui é o único que foi apresentado de forma correta obviamente que não vou discutir o mérito dele ali mas pelo menos previsão orçamentária tem o único seria isso presidente obrigado deputado sargento lima deputada marlene fengler eu só quero também manifestar que minha alegria em ver esse projeto aprovado eu espero imagino que seja aprovado aqui porque certamente vai trazer um benefício muito grande para muitas jovens especialmente estudantes de baixa renda que necessitam ou que deixam de ir as aulas e nós estamos discutindo muito também a questão da evasão escolar e essa é uma das causas de evasão escolar em Santa Catarina e no Brasil e certamente vai contribuir muito para que isso para mudar essa realidade mudar essa situação na vida de muitas jovens e muitas estudantes de Santa Catarina presidente deputado Bruno Souza o governo fez uma raridade que ele mandou análise de impactação orçamentária ele cumpriu com os requisitos da LRIF então nós vamos discutir o mérito no plenário mas aqui no âmbito da comissão o voto é favorável obrigado deputado Bruno continua a discussão não havendo mais quem queira discutir em votação membros da CCJ que concordo com o parecer pelo menos como se encontram aprovado por unanimidade deputado Marcos senhoras deputadas senhores deputados o nome do interno da comissão de finanças coloco em votação o parecer e voto ao PL 0474.9 a 2021 senhores deputados com o copo permanece como se encontra aprovado por unanimidade presidente só a justificativa de voto deputado Luciano Caminato justificativa de voto sou favorável já votei mas quero justificar inclusive e fazendo a memória esse projeto porque é um debate nacional um debate mundial e aqui em Santa Catarina nós temos um PL de autoria da deputada Ada de Luca o 418 de 2019 que trata desse assunto nós inclusive fizemos a audiência pública no âmbito da comissão de educação aperfeiçoando a matéria quero dizer que essa matéria é muito importante diz respeito às meninas que estão em situação de baixa renda suas famílias obviamente e que estão cadastradas no Cade Único nós teremos além dos 4 milhões 375 mil a possibilidade da garantia de que 15% das meninas possam frequentar a escola portanto não abandonar ou se evadir e com isso tenho certeza que contribui também para a qualidade social da educação então quero parabenizar a iniciativa é louvável necessária que bom que chega mesmo que tarde mas chega é isso obrigada deputado deputado João Amin nós temos uma uma emenda para nós apreciarmos só na CCJ vossa excelência concordem o Léo não me passou se nós apreciarmos para poder seguir amanhã para plenário isso sem precisar fazer outra reunião amanhã mas do próximo não é o o 28 é o da aquele da internet rural deputado João o que o Léo me falou foi da procuradoria não da internet rural que foi votado hoje de manhã na agricultura e tem uma emenda que veio de lá para nós passarmos só na CCJ e como vossa excelência foi o relator aqui ah não da minha parte não tem problema não podemos apreciar então nós vamos dar sequência e depois fizemos só para esclarecimento já que vai ser consultado ali o Léo me perguntou sobre o da procuradoria que também da minha parte não tem problema o 16 é o 006 acho que são dois então depois nós apreciamos os dois o PLC 006 na verdade o deputado João foi relator na comissão de construção e justiça isso e o PLC o 0248 que eu trato da internet ele volta para a CCJ porque houve um substívio global e com isso o deputado Marcos Vieira demonstra que não é só os artigos do regimento que ele domina está correto vamos caminhar então PL 464.7 2021 de autoria do governador do estado que altera a lei complementar 323 de 2006 que estabelece a estrutura de carreira reestrutura o sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinar dois servidores da secretaria do estado da saúde e estabelece outras providências em discussão deputado Júlio Garcia depois deputado deputado Milton Tos questão de ordem depois não deputado Marcos deputado Milton Tos os projetos a serem mencionados daqui para frente são todos os projetos que na semana passada já foram dados vistos coletivos senhores deputados não é isso? exato ok exato está escrito na pauta deputado deputado Júlio Garcia com a palavra senhor presidente eu me antecipo nessa discussão porque apresentei uma emenda a este projeto e a emenda é uma demanda do CEPOM e a minha emenda visava exclusivamente ajudar o CEPOM uma instituição respeitadíssima que é dirigida por uma OS mas que não é uma OS qualquer é uma OS que efetivamente não visa lucro de forma nenhuma ela é gerida por voluntários que se dedicam há anos àquela instituição o CEPOM para quem conhece para quem já foi ao CEPOM é uma instituição exemplar o que se passa no CEPOM o sofrimento das pessoas aquela lida com uma doença tão grave tão severa é realmente digna de reconhecimento de toda a sociedade catarinense eu tenho certeza que isso acontece a minha emenda ela tinha apenas o condão de facilitar a administração daquela importante instituição porque nós estamos diante de um dilema de daqui a pouco não termos servidores de carreira e a OS que como disse é dirigida por voluntários ficaria impedida de ter os seus gestores aí os gestores diretores nomeados que são pessoas nomeadas com seletividade porque a exigência para exercer aquelas funções elas são por demais por demais duras rígidas no sentido que a instituição preserve essa seriedade e o comprometimento com o andamento dos trabalhos ora apresentar uma emenda na melhor das boas intenções apresentar uma emenda que tem o intuito de facilitar o desenvolvimento de um trabalho por uma OS que cujos diretores são voluntários e essa emenda gerar polêmica na Assembleia Legislativa num assunto tão relevante num assunto tão delicado num assunto que mexe tanto com os seres humanos seria na minha avaliação um desrespeito com a instituição em homenagem a FAES em homenagem ao CEPOM em homenagem àqueles que se dedicam àquela causa para evitar qualquer tipo de polêmica que não era essa a minha intenção eu retiro a emenda antes mesmo de o relatório ser apresentado deputado Júlio o relatório já foi apresentado acatando a vossa emenda e rejeitando as demais esse é o relatório que nós estamos questão de ordem seu presidente a minha sugestão é ser apresentado um parecer complementar até porque o meu voto vista só para fazer um esclarecimento não estou discutindo ainda só para fazer um esclarecimento meu voto vista ia de encontro à emenda então eu também preciso ser orientado e também não quero gerar polêmica só orientação deputado Milton Marcos por gentileza deputado deputado Marcos vossa excelência não quer manter a sua emenda deputado Júlio Garcia deputado Marcos já me manifestei é uma prerrogativa minha então talvez a solução seja retirada de pauta momentaneamente para fazer um outro voto complementar eu tenho um voto vista que não acolhe a emenda do deputado Júlio é isso que eu estou querendo esclarecer mas acata num todo mais alguma emenda não originalmente sim mas eu posso não acatar também neste caso tem que ser na verdade foi a maneira como eu achei para apresentar o voto vista senão eu não ia poder apresentar na verdade tem cinco emendas quatro rejeitadas e uma acatada não o voto complementar se o deputado Júlio retirou tem que votar o projeto original só para corrigir o que o senhor falou agora são quatro emendas e uma foi acatada sim uma acatada sim falou cinco cinco desculpe mas o certo é fazer o voto complementar acatando o projeto de lei na sua forma original eu gostaria de apresentar esse voto complementar se for se for concordância de todos eu peço vista em mesa enquanto isso e aí preparo o parecer ok mas o deputado Júlio retirou a sua emenda era a única que estava acatada nós podemos considerar o voto complementar como precedente para votarmos a matéria e caso não for aprovada apresenta o seu voto vista a não ser que ele seja igual ao voto complementar que é pelo projeto original sem nenhuma emenda em votação não mas eu também gostaria só de fazer um complemento da discussão então as palavras que o deputado Júlio mencionou sobre o CEPOM e a FAES realmente são eu assino embaixo o que o deputado falou a única notícia negativa que a gente ouve do CEPOM é algo que não depende diretamente da competência da qualificação do serviço de excelência que os funcionários fazem que é a falta de sangue que às vezes infelizmente acontece o Emosc por exemplo não perdão o tratamento dado aos pacientes de câncer realmente são dignos de mérito de aplauso e quando o deputado Júlio homenageia elogia e menciona inclusive com propriedade o que a FAES e o que o CEPOM fazem para as pessoas que estão naquela situação delicada de tratamento de câncer realmente é muito é muito tem muito mérito então queria ao mesmo tempo agradecer e parabenizar porque quem iria gerar polêmica na discussão seria eu que apresentei o voto visto então queria parabenizar a atitude que o deputado Júlio teve anteriormente retirando a sua emenda seria isso presidente deputada Luciane para discutir eu quero cumprimentar nós temos vários representantes aqui do Cinti Saúde a Edileus o Jason o Nereu o Wallace e a Vivian que estão acompanhando a votação aqui representando os trabalhadores da saúde que são os trabalhadores nesses dois anos que mais se colocaram no risco de vida inclusive para salvar a nossa saúde não é só na pandemia é sempre mas nesses dois anos nós falamos muito deles e contamos muito com eles e muitos só tiveram direito de sobrevida e de vida graças aos trabalhadores da saúde gostaria de fazer essa menção que bom que estamos tratando de uma matéria que diz respeito gostaríamos que tivesse a nível nacional o piso da enfermagem aprovado e em consequência disso todos os trabalhadores essa é uma luta que continua também fiquei feliz acho que foi sensata a posição aqui do deputado Júlio Garcia de retirar de pauta a sua emenda mas eu também apresentei uma emenda onde diferente de todos os outros trabalhadores que não terão parcelamento dos seus benefícios financeiros na saúde nós estamos parcelando 50% em janeiro e 50% em julho não tem sentido tudo isso então a nossa emenda procurou suprimir o artigo 7 e garantir que assim como os demais trabalhadores do serviço público serão beneficiados numa única vez nós também possamos ter na saúde esse direito assegurado já para janeiro de 2022 então quero fazer a defesa dessa emenda mesmo que ela não foi acatada nós faremos o debate em plenário através dos destaques obrigada presidente deputado presidente quero aqui primeiro é um projeto que vai reconhecer uma carreira fundamental na área pública que é a carreira da saúde é ela que gere aqui em santa catarina todo o sistema SUS que foi esse sistema que salvou alguns milhões de brasileiros durante a pandemia portanto me sinto muito à vontade aqui de fazer a defesa de reconhecer através desse projeto a importância desse segmento que aqui em santa catarina juntamente com os servidores dos hospitais filantrópicos estão dando ainda até hoje o melhor de cada um para salvar a vida dos catarinenses o governo faz um projeto que incorpora transforma gratificação em adicional de penosidade de insalubridade de risco de vida fixa aí percentuais que são de acordo com cada função reajusta também a hora plantão enfim uma série de reconhecimentos e de ajustes de leis que em santa catarina vão criando na verdade falava hoje que a gente deveria ter aí por um ano dois anos criar um departamento de RH e tentar fazer isso de uma forma igualitária justa para todo o estado de santa catarina mas essa área é uma área diferenciada o aumento que está sendo dado o reajuste é um reconhecimento do governo do estado da secretaria de estado da saúde eu até lamento aqui que o deputado Júlio tenha retirado a emenda porque em outro dia dialogando com o pessoal da FAES eles me explicavam a necessidade quando foi criado CEPOM e MOSC tinha lá um grande grupo de funcionários de carreira do estado que trabalhavam lá então era muito fácil escolher um cargo comissionado no meio de uma gama de 100 150 funcionários ocorre que a maioria daqueles funcionários já se aposentaram e hoje o EMOSC CEPOM tem dificuldade às vezes de encontrar alguém com vocação para aquele determinado cargo com um cargo efetivo na saúde porque nós sabemos que está faltando funcionário efetivo na saúde portanto a emenda ela tem tem méritos e eu só lamento que o deputado Júnior tenha tirado mas num segundo momento a gente vai discutir isso em plenário nem que seja através de um projeto de lei sendo construído pelo executivo mas ela é um projeto que é necessário justo para aperfeiçoar a gestão o CEPOM e o EMOSC são instituições que orgulham a todos nós de Santa Catarina na saúde assim como o trabalho que a Secretaria de Estado da Saúde e os funcionários fazem nos nossos hospitais públicos portanto quero declarar meu voto favorável ao projeto e mais uma vez aqui reconhecer o esforço a dedicação e a competência dos quadros da saúde pública do Estado de Santa Catarina senhor presidente deputado Cobalchini eu até gostaria de ter falado antes que o líder do governo para que ele fosse o último mas eu quero aqui deputado Júlio e não me surpreende a grandeza do deputado Júlio Garcia não vou nem falar do mérito deputado Júlio que eu votaria votaria a favor sem dúvida alguma quando a gente fala em CEPOM que é uma referência nacional não é só de Santa Catarina é nacional o CEPOM então eu quero apenas fazer esse registro e aliás esse acho que não devemos avaliar a emenda que o deputado Júlio pede a retirada ela não deve ser apreciada não deve ser rejeitada ela vai ser retirada então que se respeite a vontade do autor mas em relação ao projeto de reposição salarial da saúde eu quero me integrar a todas as manifestações porque se tem mérito todos os servidores e eles têm mérito de ter a reposição aliás acho que é um direito não é só mérito a reposição da inflação do período mas a questão da saúde é uma questão muito especial nesses dois anos de pandemia se tem alguém que foi muito além da sua obrigação são os servidores da saúde e eu quero cumprimentar porque esse projeto ele veio redondo aqui para a Assembleia eu não recebi nenhuma manifestação contrária a esse projeto deputado Zé Milton e tem outros projetos que embora seja de reposição o nosso WhatsApp eles estão entupidos de mensagens contrárias então como é bom quando vem um projeto aqui redondo como esse em que todos todos são favoráveis por isso eu com louvor eu voto a favor desse projeto depois em plenário amanhã a gente faz o encaminhamento em nome da bancada não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação o PL 464.7 na sua forma original sem emendas como vota comissão de concessão e justiça deputados concordam permanecer como se encontram contrários se manifestem aprovado por unanimidade igualmente na comissão de finanças e tributação votação ao PL 0474.9 barra 2021 na forma original em votação senhor deputado concordam permanecer como se encontram aprovado por unanimidade no âmbito da comissão de trabalho administração muito bem no âmbito da comissão de trabalho administração serviço público também coloco em votação o parecer o parecer favorável em votação quem concorda permanecer como está caso contrário se manifeste aprovado por unanimidade seguimos seguimos agora parecer ao PL 458.9 2021 de autoria do governador do estado que institui programa de retribuição por desempenho de atividade PRDA no âmbito do instituto de metrologia do estado de Santa Catarina parecer é pela aprovação na sua forma original em discussão 458.9 em discussão não havendo quem queira discutir em votação em votação deputados que concordam com o parecer no âmbito da comissão de construção e justiça permaneço como se encontram aprovado o parecer no âmbito da comissão de finanças igualmente em votação PL 0458.9 2021 o senhor deputado concorda permaneça como se encontra aprovado por unanimidade no âmbito da comissão de trabalho e adaptação do serviço público coloco em discussão em votação não os que permaneçam quem concorda permaneça como está caso contrário se manifeste aprovado por unanimidade quem é que vai relatar esse próximo questão de ordem 369 é o José Milton na CCJ e os dois presidentes nas outras comissões não é só porque eu não consigo ser tão atencioso que nem a deputada Luciane e o parecer não está disponível na internet para esse projeto e tem emenda do Cobalquim tem emenda minha tem emenda de não sei se tem emenda de outro parlamentar deputado vai ser José Milton vai fazer o relatório eu vou deputado eu vou pedir para deixar esse projeto aqui para o final pode ser até para que eu posso ok sobre estado mas vamos analisar hoje 323.6 2021 autoria defensoria pública reajuste o subsídio mensal dos membros da carreira de defensor público estabelece outras providências parecer das comissões é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global das folhas 34 e 42 em discussão deputado deputado Bruno Souza presidente então eu acho que tinha mais gente querendo discutir mas eu abro as discussões senhor presidente nós temos aqui uma valorização aqui uma valorização ou melhor um aumento de 7 mil reais para defensores defensores públicos há neste aumento aqui a incorporação da famigerada IUVP indenização por uso de veículo próprio ou seja cidadão catarinense você que trabalha você que usa o carro para ir para o trabalho saiba que o governo de Santa Catarina agora quer incorporar uma indenização de mais de 3 mil reais para quem usa o seu carro que não é algo extraordinário é algo que muitos catarinenses fazem nós estamos criando aqui um vale gasolina incorporando que já foi discutido no tribunal de contas do estado já foi suspenso pelo tribunal de contas do estado e o tribunal decidiu que esse valor deveria ser indenizatório conforme o uso e não o valor fixo ou seja se você gasta você é remunerado pelo que você gastou mas aqui nós estamos incorporando um valor fixo isso significa na prática que quem vai receber esse auxílio gasolina não precisa nem ter carro porque está incorporado o salário não precisa ter carro não precisa nem ter saído de casa não precisa ter tido gasto nenhum vai receber uma incorporação de 3 mil e 100 reais eu quero lembrar os senhores que a média salarial do catarinense é de 2 mil reais 2 mil reais o catarinense que mais paga impostos é o catarinense que ganha até 1.900 reais segundo a secretaria da fazenda do Rio Grande do Sul que fez um estudo técnico muito abrangente sobre o tema quem ganha até 1.900 reais compromete 14.7% da sua renda com ICMS que é basicamente o imposto que sustenta o estado de Santa Catarina 14.7% já quem ganha 5.9 mil reais compromete apenas a metade 7.8% com o imposto estadual que abastece os cofres públicos estaduais portanto nós estamos tirando dinheiro daquele que não que ganha 2 mil reais que é a maior parte do catarinense que ganha no máximo isso para pagar para incorporar um auxílio gasolina de mais de 3 mil reais isso é um Robin Hood das avessas senhores está errado isso é um Robin Hood das avessas nós tivemos aí estudos do IBGE mostraram que a miséria aumentou nas principais cidades catarinense nós tivemos diversas empresas quebrando empresas familiares pequenos negócios quebrando saindo de um ano de crise e nós fazendo isso aqui dando aumento de 7 mil sendo que parte disso é um vale e gasolina não é uma reposição nós não estamos repondo o salário aqui nós estamos aumentando mesmo é incorporando mesmo está errado senhores está errado e eu vou repetir está errado está errado não é certo novamente não existe mágica eu acho incrível essa ideia de que existe dinheiro mágico que existe na política parece que o dinheiro sai de algum lugar abstrato que não tem origem pois é não tem eu vou falar para aqueles que não conhecem como funciona o sistema tributário brasileiro é regressivo é regressivo aquele que ganha menos paga mais porque a maior parte da tributação está sob consumo energia a cesta básica as compras do supermercado a gasolina está ali a maior parte da tributação quem ganha menos é mais impactado pelos impostos sobre consumo e tem que ficar bancando esse tipo de coisa aqui eu não consigo ser contrário o mesmo IBGE fez um estudo esse ano mostrando que o Brasil tem 105 milhões de pessoas que ganham no máximo 105 milhões de pessoas que ganham no máximo 438 reais por mês essas pessoas são invisíveis no sistema político essas pessoas são ignoradas nós tornamos o feijão dessas pessoas mais caras mais caro para pagar vale e gasolina eu nunca vou aceitar isso por isso meu voto é contrário deputado Silvio Dréve obrigado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas quando nós analisamos esse projeto e ele traz essa incorporação senhoras deputados senhoras deputadas porque o tribunal manifestou-se dizendo de que não era legal agora nós vamos transformar em incorporação eu não vejo como nós vamos dar 31% de aumento para os defensores e 7% para os demais servidores obviamente que o defensor tem que ganhar mais ele é o responsável que assina agora pelos cálculos e eu vou arredondar aqui um defensor vai para 29 mil reais e o servidor vai chegar no máximo a 8 mil estou arredondando é justo essa diferença brutal na minha avaliação não eu concordo e vou repetir mais uma vez tem que haver uma diferença obviamente mas 31% para 7% deputado eu não posso concordar e já passamos por situações aqui senhoras deputadas e senhoras deputadas em que incorporamos vale alimentação e depois veio um projeto de lei para o vale alimentação com valor bem maior então a experiência que nós temos aqui nesse caso não são das melhores portanto senhores presidentes das três comissões senhores deputados senhoras deputadas eu não posso não me permito aprovar esse projeto de lei aqui na comissão diante dessa diferença brutal fosse uma diferença menor certamente que eu votaria a favor mas repito 7% estou arredondando 7% para o servidor e 31% para o defensor algo está estranho ah mas foi um acordo mas que tipo de acordo na primeira vez que o projeto veio para cá sequer o governo tinha conhecimento sequer tinha conhecimento e estava estava numa situação mais delicada ainda porque era 41% e zero para os servidores então não se pode legislar apenas em benefício próprio há orçamento tem um o estado tem orçamento mas sai do tesouro sai do orçamento do estado sai do tesouro sai do dinheiro de todos conforme o deputado Bruno já se manifestou quem é ricado é a população nós temos que pensar no dia da manhã vai ter dinheiro nos próximos anos então senhor presidente eu a minha posição nessa situação que está o projeto não vai ter meu voto favorável quem havia deputado sargento Lima presidente tem um ditado que diz que não se fala de corda em casa de enforcado a gente vai olhar os números que estão no projeto ali não são três mil e alguma coisa são quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos é o que está no projeto pode verificar lá quando você fala de que não passe de mágica algo que já foi anteriormente rejeitado pela própria justiça nessa casa como bem disse o deputado Silvio Drevich justiça disse não que você joga vinte e dois mil seiscentos e um reais para para vocês que estão aqui segurando os cartazes para trinta e dois mil seiscentos e doze só a diferença dos defensores do estado de Santa Catarina é um impacto de doze milhões quatrocentos e cinquenta e sete reais e no caso do servidor um impacto de um milhão e novecentos e setenta mil tem uma diferença gigantesca então eu acredito que diante desses números e daquilo que já foi dito aqui é até desnecessário dizer porque que eu vou votar contrário a essa matéria até porque que eu quero sair por ali da mesma forma que entrei com a minha cabeça levantada e erguida contente e satisfeito obrigado presidente deputado continua a discussão deputado Sopelsa senhor senhor ex-presidente das três comissões presidente Mildon Ovas presidente Marcos Veira deputado presidente Ronei Weber senhores deputados senhoras deputadas nos últimos dias aqui eu fiz alguns votos pensando se a minha consciência devia ser aqueles votos que eu dei mas segui a maioria dessa casa e eu votei salário de 5 mil para 16 mil eu votei contra um aumento de um vale alimentação de 12 reais que pediam o reajuste e eu votei a permanência dos 12 reais me pesa na minha decisão e agora eu tenho aqui um projeto de lei da defensoria pública que dá 31% de aumento em cima de um salário de 22.601 que vai para 29.607 tenho no mesmo projeto os analistas da defensoria pública deputado Marcos Vieira que recebem 7.464 e vão receber 8.000 reais se não me falha a memória um reajuste de 436 reais quanto será que ganha um advogado lá no seu escritório centenas de escritórios de bachareis em direito que tem as suas atividades particulares quanto será que é a lucratividade desse advogado aqui há 10 anos se não me falha a memória esse salário começou com 10.000 reais hoje está em 22 10 anos depois um pouquinho menos um pouquinho mais e tem aqui uma proposta para ir para 29.607 olha lá fora vamos olhar lá fora cada um tem a sua profissão tem as suas condições tem as suas especialidades vamos olhar quem produz comida dentro de uma fábrica de um frigorífico começa às vezes a meia noite o seu trabalho e ganha 1.520 reais não é possível não é possível nós não podemos mais continuar e nada contra a defensoria pública nada contra os profissionais mas a minha consciência não me permite que nós continuamos estendendo essa forma de ajustes enquanto lá fora as pessoas não têm essa facilidade eu contrariando a minha liderança mas eu vou votar contra esse projeto deputados era isso o meu presidente deputado Luciane eu quero dizer aos nobres colegas deputados deputadas em primeiro lugar a gente precisa se perguntar o que é a defensoria pública e qual é o público que ela defende a defensoria pública defende as pessoas em situação de vulnerabilidade social cuja renda é até três salários mínimos é o trabalhador o desempregado sem teto o que sofreu violência o que não tem advogado para pagar o que depende de um defensor para ter direito a um medicamento que muitas vezes o governo não oferece há uma vaga em creche para uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade ao seu filho há uma família que está na rua em situação de rua os mais diversos conflitos nós tivemos recentemente a defensoria atuando em conflitos em Joinville por por conta de reintegração de posse e aí por diante então quando a gente trata do defensor público que tem um salário mais alto para defender o mais pobre e coloca ele na frente de um juiz e de um promotor nós estamos dizendo que ele tem que ganhar menos mas aqui esse debate quando vem matérias que envolvem o Ministério Público e o Tribunal de Justiça a gente não tem a mesma coragem de fazer o debate de que um desembargador um conselheiro e um promotor tem que ganhar menos a gente respeita a autonomia administrativa desses poderes então acho que a gente precisa também ser coerente eu quero uma defensoria pública forte atuando com coragem de fazer a defesa dos mais pobres dos mais vulneráveis e se a gente fizer um comparativo de gasto é só a gente olhar quanto a defensoria da ativa gastava e quanto continua gastando porque nós não temos defensores públicos em todas as regiões o que aliás é uma reivindicação e uma necessidade se é para tratar de receita e despesa é mais barato ter defensoria pública do que a gente ter defensoria da ativa e tem mais qualidade porque diferente da defensoria pública o da ativa pega um processo no corredor é nomeado vem cá Fabiano você é advogado vem cá vai defender cai de paraquedas vai na frente de um júri nem conhece o processo faz uma defesa desculpe a palavra mal e porcamente porque nem conhece o sujeito e nem sabe do que se trata cai de paraquedas para ir lá defender enquanto um defensor público chama conversa discute analisa monta o processo e faz a defesa então a gente precisa ter cuidado aqui para a gente não cair em grandes contradições eu quero sim uma renda melhor para quem ganha menos por isso que eu votei contra os 14 dos aposentados que tributavam os de baixa renda a gente tem que ser coerente em tudo por isso que eu defendo que a gente tributa as grandes fortunas por isso eu defendo tributação sobre lucros e dividendos eu não quero um estado pequeno eu quero um estado necessário para atender o que a população precisa então eu não posso ser incoerente aqui e dizer que agora todos os problemas estão na defensoria pública a defensoria pública é um direito conquistado aliás em santa catarina só temos esse equipamento público porque teve uma decisão do stf porque era um dos poucos estados que não tinha defensoria pública ainda então eu quero fazer defesa aqui porque não é contraditório defender a defensoria pública não o fortalecimento da defensoria e que bom que a gente revez a nossa posição refez perdão e nós incluímos na pauta e os servidores da defensoria dão um aval para isso porque diferente do defensor o servidor tem plano de carreira o defensor não tem o defensor tem o subsídio enquanto que o trabalhador que está aqui com o piso de 7,5 com nível superior tem carreira pode chegar quase ao salário do defensor então eu quero fazer essa defesa porque a gente precisa ser coerente nas nossas pautas obrigada presidente presidente senhor presidente só quero fazer uma justificativa eu não discuto aqui e não estou discutindo se há de ter defensoria pública ou não eu estou discutindo que não precisa ganhar 30 mil reais para ser defensor público em oito anos quadriplicou o salário dessa gente quadriplicou eu não estou discutindo que ter que ter ou não tem que ter tem que haver sim mas não precisa ganhar 30 mil reais porque essa não é a realidade lá fora dos colegas desses defensores públicos que não fizeram concurso não tem concurso público foram escolhidos essa é a minha manifestação deputado Márcio Machado obrigado presidente quero aqui só ratificar uma questão presidente que quando eu fui presidente do diretório central dos estudantes na Uniplac eu defendi muito a defensoria e a instituição da defensoria pública quando abre concurso abri o concurso com salário de 7 mil reais quando na legislatura passada deputado Moacir eu estava assistindo as audiências as reuniões das comissões aumentou de 7 para 22 mil insaciáveis insaciáveis manda um projeto porque a arrecadação aumentou para chegar quase 30 mil reais manda um projeto sem ajudar o servidor que é do lado dele senta na mesa próximo dele e quero aqui dizer que nós somos defensores da defensoria pública agora de forma gananciosa está aumentando cada vez mais o salário porque tem a caneta na mão e pode mandar o projeto para cá isso é inadmissível o governo do estado deve ter uma atitude e aqui também tem outros projetos com gratificações bem altas e também tem um posicionamento contrário a isso agora nós não podemos aceitar a defensoria pública vir aqui encher de gente ficar batendo palma e não sei o que não sei o que e aumentando o salário enquanto quem está na base está passando fome as pessoas estão tendo problema e a fonte é igual abaixa o imposto para que as pessoas possam ter dignidade agora com um salário de 22 mil está achapoco chegando a 30 mil acha pouco daqui um pouco tem uma gratificação de 30 mil como já tem de outros órgãos para chegar a 70 mil reais como a procuradoria do estado é assim então é uma coisa sem fim sem limite é o devorador até o devorador tem medo deles então o meu voto nas duas comissões presidente é contrário a esse projeto de lei deputado João Amin deputado José Milton tinha pedido a palavra não deputado João Amin com todo o respeito que eu tenho a deputada Luciana Carminati ela defende a maneira como ela se expressa obrigado obrigado por quem está ali me elogiando ela defende ela faz um comparativo da dativa com a pública que foi uma uma um projeto do deputado do então deputado João Henrique Blase que vamos falar a verdade funcionou muito bem não mal e porcamente como a deputada Luciane falou aqui o meu respeito a todos os que tem e tinham carteira da OAB e faziam a defesa da ativa no estado de Santa Catarina era o único estado que tinha e tinha milhares de advogados pelo estado inteiro fazendo boas defesas não defesas mal e porcamente tá mal e porcamente é um termo muito ruim pra quem tem uma carteira da OAB não é nada fácil passar na prova da OAB eu conheço várias pessoas tá que são muito competentes que tem a carteira da OAB e ninguém tá falando mais da dativa aqui teve um adinho o STF suspendeu agora calma aí pega esse impacto que vai gerar nos 116 defensores e chama mais defensor vamos falar a verdade né o cara fez concurso a pessoa fez concurso pra 8 mil reais se tivesse sido anunciado 30 e poucos mil reais como os defensores o defensor geral queria que foi ele que mandou o projeto aqui pra casa se tivesse feito um concurso público pra 32 muitos mais qualificados advogados na época teriam feito o concurso e nada e não é ser contra a defensoria pública pelo contrário o deputado Zé Milton que não era líder do governo em 2016 se eu não me engano a gente aprovou isso eu votei a favor iniciou um debate e foi injustamente maldosamente atacado aí agora a deputada a Luciane faz um discurso desse que o Zé Milton anda fazendo aqui que quem é contra o SEASA é contra o agricultor quem é contra uma discussão de reajuste é contra o servidor peraí né apelar dessa maneira não né apelar dessa maneira não né o cidadão de baixa renda o de cidadão de baixa renda que amanhã que amanhã precisar de uma cesta básica de um remédio e for lá na defensoria vai estar fechado amanhã até o dia 6 de janeiro vai estar fechado está no site da defensoria e é eu ser contra a defensoria pública é eu ser contra a defensoria pública abre o site aí no google da defensoria está fechado gente está fechado a partir de amanhã tomara que essa minha fala já mude isso que aí a gente já evoluiu e não é ser contra a defensoria pelo contrário eu tenho o maior respeito sempre tive uma excelente interação mas só porque eu estou discordando eu vou virar pessoa não grata calma aí eu sou a favor da defensoria pública eu sou a favor da defensoria pública como eu era a favor também da defensoria da ativa milhares milhares de advogados faziam excelentes defesas não defesas mal e porcamente de corredor mal e porcamente de corredor se tivesse sido feito teria que ter sido trocado o advogado poderia trocar mas o STF acabou com isso Santa Catarina inclusive era o único estado que tinha e aí foi implementado e aí eu não sou também a mãe de Ná mas vamos falar a verdade né pelos dois mandatos que eu estou tendo de oito foi para vinte e dois agora vai para vinte e nove mandato que vem vai para o teto e é capaz de não chamar nenhum a mais dos cento e dezesseis respeitar não quer dizer que a gente concorde com tudo vamos fazer um debate alto nível aqui mal e porcamente se algum advogado da Dativa fez a defesa poderia o cidadão buscar um outro competente profissional mas vamos falar a verdade tem grande tem municípios aí que não tem um um defensor acaba abrangendo muito mais só fazer a conta 295 para 116 né então tinham muito mais do que um advogado por cidade na Defensoria da Ativa é a gente tem que fazer justiça aqui no debate presidente deputado Fabiano eu só tenho aqui uma preocupação sobre esse projeto pelo que eu estou sentindo aqui mas primeiro só lembrar que os fóruns as comarcas também estão fechadas estão de recesso nesse período também todos os processos estão suspensos e não tem grito por conta disso mas a minha preocupação é que se for rejeitado esse projeto os servidores também não vão ter aumento nenhum vão ficar mais uma vez sem reajuste não havendo mais quem queira discutir nós vamos colocar em votação o PL 323.6 2021 com os pareceres pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global das folhas 34 a 42 como vota a comissão de construção e justiça deputados que concordam pelo menos como se encontra os contrários se manifestem voto contrário deputado Márcio deputado João Amin e deputado Sopelsa no âmbito interno da comissão de finanças aprovado por maioria questão de óbvio presidente é importante a deputada Ana não está o Mocelinho está substituindo o código está completo agora porque o Márcio chegou tem os nove tem três votos contrários portanto aprovado por maioria senhoras deputadas senhores deputados no âmbito interno da comissão de finanças em votação em votação PLA323.6 barra 2021 os senhores deputados concordam e permanecem como se encontra aprovado um voto contrário deputado sargento Lima deputado Bruno deputado Jair Compe deputado Silvio Drevich reprovado e deputado Júlio Garcia deputado Amarlene reprovado está rejeitado no âmbito interno da comissão de finanças nem vai para a comissão de trabalho nem vai rejeitado o projeto não passamos passamos a apreciação ao PLC 28.8 2021 de autoria do governador do estado que dispõe sobre a regularização dos serviços jurídicos das autarquias e fundações públicas do poder executivo estabelece outras providências o parecer é pela aprovação com a emenda modificativa do governo e a emenda aditiva para ampliar as regras ao servidor inativo com paridade em discussão não havendo quem queira discutir em votação no âmbito da CCJ deputados concordam com o parecer esse é o 28 presidente com o voto contrário do deputado deputado Márcio Machado na CCJ como vota a comissão de finanças senhora deputados senhores deputados no âmbito interno da comissão de finanças coloco em votação o PLC 0028.8 de barra 2021 senhores deputados concordam com o que se encontra aprovado com o voto contrário deputado senhora de turismo e deputado Bruno Souza da mesma forma no âmbito da comissão do trabalho administração do serviço público coloco em votação projeto de lei complementar 0028.8 2021 quem concorda mesmo como está caso contrário se manifeste voto contrário Márcio Machado voto contrário sargento Lima aprovado por maioria questão de áudio deputado Milton Alves quanto ao projeto de lei o 0323.6 de barra 2021 foi rejeitado por ampla maioria na comissão de finanças tem que ser dado agora o voto vencedor e eu desligo o deputado Silvio Drev para fazer a redação do voto vencedor que pode ser lido ao final desta sessão aparecer ao PLC 25.5 2021 autoria governador do estado que institui o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime de previdência complementar do estado de Santa Catarina parecer conjunto pela aprovação com a emenda modificativa apresentada pelo líder de governo e rejeitadas as demais em discussão presidente deputado Bruno Souza poderia fazer favor a leitura da emenda deputado José Milton que é o relator poderia apresentar eu não estou com o projeto 0025.5 isso só um minutinho senhores deputados posso ajudar o deputado José Milton o deputado José Milton apresentou a emenda para incluir de regra de transição os peritos técnicos periciais auxiliares periciais policiais penais e agentes socioeducativos o deputado Bruno fez a emenda modificativa mantendo a retribuição paga aos conselheiros do SEPREV na forma de jetom supressiva retira a regra que prevê o valor do teto do RGPS para servidores que migraram para o regime próprio e tem uma supressiva também que suprime o texto que prevê repassar o TJMP e TCE a competência para concessão de pensão por moto aos servidores dos seus quadros também emenda supressiva que suprime a disposição entre regra de transição e ainda outra supressiva que suprime o benefício especial para servidores que fizeram a opção pelo RPC então é o parecer conjunto pela aprovação com a emenda modificativa apresentada pelo líder do governo rejeitada a todas as demais mas é justamente a modificativa que tínhamos dúvida aqui presidente tem que ver no projeto os 25 posso quer a justificativa da emenda posso emenda emenda modificativa o artigo 20 do projeto de lei complementar 25 que institui taraná altera a lei complementar tal o artigo 20 ficam revogados o parágrafo único do artigo 69 da lei complementar 412 de 26 de junho de 2008 aí teria agora o inciso segundo parágrafo segundo o inciso quarto do capte e o parágrafo terceiro do artigo 19 da lei complementar 661 de 2 de dezembro de 2015 de 2015 o artigo 19 d da lei complementar 661 de 2 de dezembro de 2015 e o artigo 31 da lei complementar também 661 de dezembro de 2015 ficam revogados esses artigos qual é a justificativa a nova redação do artigo 69 dada pela lei complementar 773 de 11 de agosto de 2021 apenas atualizou o texto original estampando o artigo 69 da lei segurados aos titulares de cargo de provimento efetivo de policiais civis e peritos oficiais técnicos periciais auxiliares periciais polícias penais e agentes de segurança socioeducativos a alteração manteve a data do ingresso no serviço público para fins de verificação do direito às regras de transição exclusivamente em cargos de provimento efetivo da administração pública direta autárquica fundacional ou de qualquer ente federativo por escopo a lei complementar 412 de 2008 que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência dos servidores do estado de santa catarina recair sobre regras de previdência de servidores públicos titulares do cargo de provimento efetivo mostra-se desnecessário e inapropriado o tratamento de agentes vinculados ao regime geral de previdência social na lei que estamos votando essas são razões que levaram a propor esta emenda modificativa presidente eu gostaria de discutir o projeto brevemente com a palavra o deputado Bruno Souza senhores eu até peço também a atenção da liderança do governo porque eu propus algumas emendas que foram rejeitadas bom algumas enfim a questão de julgamento nós estamos criando uma remuneração fixa e mensal para aqueles para os conselheiros isso me preocupa bastante nós também e também apresentamos uma emenda supressiva e essa sim acredito que a liderança do governo deveria se atentar a essa emenda supressiva eu apresentei uma emenda supressiva ao artigo 5º nós estamos ali criando através do artigo 5º uma condição que vai implicar numa menor solvência do nosso regime complementar é muito importante os senhores prestarem atenção nisso eu vou pedir a votação em destaque na em plenário porque todas as emendas aqui foram preocupadas com a solvência do nosso regime complementar eu não tenho absolutamente nenhum problema com o regime complementar com a proposta não é isso mas todas foram na direção de apresentar maior solvência para nós não temos problema lá na frente nós temos hoje perto de 40 nem 50 milhões de reais administrados pelo regime complementar e o custo administrativo muito alto se nós não conseguirmos se nós não limitarmos a despesa e pensarmos um pouquinho na solvência esse custo administrativo nunca vai ser diminuído o que vai prejudicar o próprio beneficiado então eu peço aqui publicamente para todos interessados no tema para que a gente possa depois conversar um pouquinho sobre essas emendas enfim tem algumas ali que são eu entendo se não quiserem aprovar mas eu faço um apelo para que prestem atenção nas supressivas que estão ali e presidente Milton eu mesmo não ser acatado as emendas eu posso pedir o destaque em plenário correto então tá bom muito obrigado presidente continue a discussão a matéria presidente é apenas acho que esse é um projeto que foi inclusive um compromisso dessa casa do próprio governo durante o projeto que votamos aqui da questão da segurança pública e da previdência no sentido de criarmos aqui um um projeto moderno avançado de previdência complementar que não é de e que na época a questão da polícia a polícia civil acabou ficando prejudicada na sua isonomia e esse projeto ele é fruto também desse entendimento com as forças de segurança no sentido de restabelecer um certo compromisso mas também um compromisso do governo de criar um projeto de previdência complementar que estima-se que daqui a 20 anos com o que nós estamos votando na casa nós vamos equilibrar a receita do Iprev nós vamos conseguir diminuir o déficit que hoje é de quase 5 bilhões através de projetos como esse claro que ainda vai ter algumas coisas para aperfeiçoar sim mas o desenho que foi feito aqui levou cálculos autoriais levou uma série de debates ouvimos as categorias e nós estamos criando um projeto de estado focado na previdência pensando não só na geração atual de funcionários públicos mas também nas futuras gerações é um projeto muito importante é claro que sempre vai ter algo a ser reajustado colocado mas as emendas que aqui colocamos foram frutos de debate e de reajuste no texto que o próprio governo mandou que após ouvir categorias e também técnicos especializados em previdência entendeu que era interessante colocá-las portanto eu quero aqui pedir o apoio dos senhores declarar o meu voto favorável e acredito que nós estamos votando um projeto que vai gerar uma economia muito forte nos cofres cofres públicos de Santa Catarina desculpa a engasgada aqui mas esse é um projeto que vem sendo aguardado a tempo eu acho que a Assembleia esteve aqui já há algum tempo cumpre o seu papel e que vai criar uma situação é a única forma que nós temos de resolver no médio prazo a situação do Iprev portanto e criar uma aposentadoria digna para a carreira dos servidores que tem um salário acima do teto portanto eu quero declarar o meu voto aqui favorável deputado João Amin presidente a gente está votando aqui discutindo uma reforma da previdência pela segunda vez no mesmo ano pela segunda vez no mesmo ano alguns erros o governo mantém outras até com até o discurso muda né outros não tem mais alguns problemas quais seriam alguns problemas ou algum problema até hoje tem deputado sendo cobrado por ter votado a favor da aposentadoria para deputado e comissionado vamos falar a verdade por um voto o projeto não passou até o VAR a gente teve que chamar e seria cômico se não fosse trágico se aquilo lá passasse né agora o governo mostra força articulação com outros poderes aqui dentro da assembleia já que para apresentar o mesmo projeto no mesmo ano tem que conseguir 21 assinaturas teve 20 votos o projeto anterior e a gente espera que dessa vez seja a previdência a previdência algumas comparações o governo fez é igual a iniciativa privada não é não é porque ninguém da iniciativa privada aporta o mesmo valor que a pessoa aportar quando fizer a migração não é não tem nada a ver e a gente espera que agora depois de aprovado eu vou votar a favor eu vou votar a favor mas que depois que isso for aprovado e eu acredito que vai ser aprovado a gente não descubra que tem alguma coisa lá dentro que a gente passou despercebido é uma mistura né da outra no outro projeto não tinha impacto financeiro por quê porque não se sabia quantos comissionados quantos deputados iriam aderir agora também não então fala assim milhões bilhões em alguns anos que vai que vai em alguns anos equiparar tirar o peso do Estado mas isso a gente vai ver as consequências que nem diria o Jack estiprador estripador as consequências vêm sempre depois né e a gente espera eu sou eu tô né não sou eu tô deputado há oito anos sete anos já votei duas tô votando agora com isso aqui a terceira previdência sempre precisa-se de mais né a gente acabou de impactar 98 cargos comissionados isso custa também pro Estado com a previdência impacta na previdência de todo mundo 16 milhões de reais é muita coisa então a gente espera que realmente de fato esses bilhões milhões que o governo anuncia mas que também não diz quanto exato com algumas justificativas a gente espera que isso aconteça pro Estado pra quê? pra sobrar mais recursos lá na ponta policial pro professor pra investimento deputado eu não pedi a autorização pro deputado Marcos Vieira mas o deputado Marcos Vieira faz a conta dos 100% né e os 100% muito mais de 100% se a gente contar o duodécimo o obrigatório da educação etc aqueles 100% acabam sempre dando mais do que 100% pro Estado né e quem se prejudica é o cidadão que precisa do bom serviço a gente espera que um dia os 100% cheguem em 100% deputado Marcos tá entendendo e sabe do que eu tô falando obrigado não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação no âmbito da comissão de constituição e justiça deputados concordam com o parecer permanece como se encontram os contrários se manifestem aprovado por unanimidade da mesma forma no âmbito interno da comissão de finanças coloco em votação o PLC 0025.5 base 2021 os senhores deputados concordam permanece como se encontram aprovado em maioria com os votos contrários deputado Luciano Caminari deputado Sargento Lino deputado Bruno Sousa justificativa de voto presidente não entendi justificativa de voto pois não senhora eu tenho uma preocupação muito grande nós acabamos de votar a defensoria pública e rejeitamos a matéria e falamos muito das contas quanto isso impacta quando a gente trata aqui da previdência complementar nós temos que lembrar que há poucos dias atrás nós votamos contra os servidores que ganham até 6.300 na medida em que eles terão 14% de alíquota previdenciária já tiveram a partir de novembro mas nós estamos autorizando aqui na previdência complementar a garantir qualquer remuneração integral inclusive com a parcela do Estado então se o servidor coloca oito o patrão coloca oito a iniciativa privada não tem isso deputado Bruno não tem só tem o do trabalhador então tem sim despesas do ponto de vista do Estado tem despesas e eu não me sinto segura em votar essa matéria embora eu defenda que o servidor tenha que ter remuneração digna justa adequada ao cargo e à função mas eu não tenho aqui controle sobre na relação de quanto vai se contribuir e quanto o Estado coloca se isso terá sustentação no futuro se daqui a 10 anos 5 anos 20 anos nós não estamos com desequilíbrio eu quero lembrar que cada um dos poderes pode através de resolução interna regulamentar isso que nós estamos votando aqui com retroatividade e nós não temos controle sobre isso pode ser um ano dois três quatro cinco para mim ser coerente por isso eu voto contra aqui porque eu não tenho as informações suficientes para dar a garantia de que nós estamos mantendo o equilíbrio fiscal do Estado e a saúde financeira do Instituto de Previdência obrigado agora o trabalho comissão de trabalho muito bem no âmbito da comissão de trabalho a administração do serviço público coloca em votação o PLC 0025.5 2021 os que concordam nesse comissão com as contas se manifestam justificativa de voto gostei disso a vontade só para quem está ouvindo a gente quando se falou aqui de iniciativa privada e daquilo que é público se o teu funcionário vai na tua empresa e fala assim eu pago 8% e o senhor chefe o senhor patrão pague 8% o patrão vai falar para ele assim meu amigo se eu fizer isso eu vou falir eu vou tomar prejuízo lá na iniciativa privada ele ia ouvir essa resposta aqui não por isso que eu justifico o meu voto não porque lá o patrão sabe que o dinheiro é dele e aqui o patrão não tem essa noção de que o dinheiro é dele o dinheiro é do povo o dinheiro é do povo o dinheiro é das pessoas é do contribuinte é do pagador de impostos então vale tudo essa é a diferença aprovado por maioria voto contrário deputado sargento Lima deputado Marcos Machado passar a condução dos trabalhos para o Marcos deputado Marcos vira por uns instantes seguindo com o PL 462 PL 462 de autoria do governo do estado que altera a lei 16.465 de 2014 que institui retribuições financeiras para o desempenho de atividades finalísticas dispõe sobre gratificação de desempenho e produtividade médica institui gratificação especial altera o artigo 7º da lei 11.496 de 2000 e estabelece outras providências o projeto o projeto tem que parecer favorável das três comissões na forma original em discussão em ambas as comissões não havendo quem queira discutir presente deputado sargento Lima presente deputado sargento Lima é pela aprovação com a emenda modificativa apresentada desculpe é pela aprovação na forma original sem emenda foram rejeitadas todas as emendas deputado Luciano Caminatti para discutir nós tivemos nessa matéria no 462 em torno de 18 emendas apresentadas 18 emendas de parlamentares todas essas emendas visam conceder retribuição financeira por desempenho de atividade finalística a diversos órgãos da administração estadual nós temos um problema no especialmente aqui falando do poder executivo estadual que é muito difícil de compreender e de aceitar nos diferentes poderes em especial aqui falando na administração pública nós temos servidores com a mesma graduação a mesma habilitação a mesma responsabilidade pelas funções mas tem remunerações totalmente distoantes então nós precisamos quando a gente fala de remuneração de servidor da responsabilidade com o cargo e com a função nós não podemos ter para um servidor só porque ele está na cultura ou na SDS ou porque ele está na fundação catarinense ou porque ele está no esporte ou porque ele não está na fazenda ou na administração esse servidor tem que ser prejudicado então eu acho que a gente está perdendo a oportunidade nós falávamos inclusive com o líder do governo o deputado Zé Milton concordava conosco nesse sentido de que nós precisamos em algum momento discutir a situação dos servidores no executivo nós passamos um ano este ano discutindo recordes de arrecadação toda hora aqui vários projetos de lei de iniciativa do executivo muitos tenho que elogiar que geram despesas que trazem respeito a despesas para o conjunto da administração portanto passamos um ano com a lei 173 que impediu reajustes e remunerações e aumentos nem sequer a inflação e nós vamos fechar o ano perdendo essa oportunidade de fazer justiça com esses trabalhadores que estão em diferentes áreas estão em diferentes áreas olha eu estou aqui no terceiro mandato já no mínimo dois mandatos a gente está discutindo isso e nunca avança nunca avança nunca avança então a minha fala aqui e acredito que a dos 17 deputados que apresentaram emendas vai no mesmo sentido de que a gente precisa olhar para essa situação e olhar para essa situação significa ter um equilíbrio ter uma remuneração mais equânime por isso eu entendo que é possível ninguém vai quebrar o Estado com isso nós temos margem sim do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal mas a gente precisa olhar que essas secretarias na medida em que o governo coloca mais ações mais programas vou pegar só a cultura que nós fechamos o ano com o Aldir Blanc com o edital SC cultura em sua casa que vem do ano passado com a Elizabeth Anderle com vários programas de áudiovisuais e outros programas e são os mesmos servidores fazendo tudo isso com uma remuneração que vem de um tempo que muitos desses programas não se fazia ou não tinha estou dando um exemplo aqui se olhar a fundação catarinense de educação especial nós temos na fundação só agora quase 300 milhões de anúncio de suplemento orçamentário que serão para os mesmos servidores para os mesmos servidores então eu quero dizer que a gente precisa olhar e aqui não é só a deputada Luciane eu estava olhando emenda por emenda aqui tem vários deputados alguns não estão presentes aqui mas eu gostaria que todos os que propuseram emendas fizessem a defesa para que a gente pudesse ter uma decisão aqui que pode ser tomada hoje até amanhã no plenário obrigada presidente em discussão deputada Marlene eu só queria também seu presidente dizer aqui que eu da mesma forma que a deputada Luciane como outros deputados apresentei uma emenda também prevendo aí com a finalidade de estender essa retribuição financeira para o desempenho de atividades finalísticas previstas aí no artigo primeiro e segundo da proposição aos servidores da Feisporte da Fundação de Educação Especial da Fundação Catarinense de Cultura da mesma forma que recebem que está previsto aqui os servidores da Secretaria de Infraestrutura do IMA da Junta Comercial de Santa Catarina da Aresc e infelizmente não foi acatada seu presidente mas me parece como disse também a deputada Luciane que a função desses servidores é a mesma que a dos servidores desses outros órgãos e eu não consigo entender porque nesse obviamente nesse o senhor deve ter tido um outro entendimento mas acho que se se eles têm a mesma atribuição né a gratificação deveria ser a mesma então esse foi o objetivo da minha apresentação da minha emenda e agora se não foi acatada nesse momento não tem o que fazer não tem mais o que fazer né mas eu concordo também com a deputada Luciane que a gente precisa repensar isso que não faz sentido se exatamente pelo que eu falei se as atribuições são atribuições são praticamente as mesmas porque as as gratificações são diferenciadas então era isso senhor presidente continue discussão na interna das comissões deputado João Amir as emendas da deputada Marlene podem ser pedidas de destaque no plenário todas foram rejeitadas cada deputado pode pedir destaque continue discussão deputado Waldir Cobalchini senhores presidentes eu concordo em boa parte das manifestações servidor público é servidor público não importa se ele está lotado na secretaria A, B, C, D é servidor público então não dá pra ter servidor de primeira categoria de segunda categoria de terceira categoria o tratamento ele tem que ser isonômico tratar tratar todos da mesma forma como servidor público não temos muito o que fazer lamentavelmente é porque eventual emenda e por isso os relatores não acataram emenda parlamentar obviamente que é inconstitucional mas acho que esta essa assembleia deve sim ter um compromisso de que futuros deputados Hamilton nosso líder do governo futuros projetos não sejam encaminhados aqui porque dá a impressão que nós estamos fazendo praticando injustiça recai sobre os nossos ombros então que os projetos futuros que sejam encaminhados tenha como lógica tratar todos de forma igual se há reposição da inflação qual a política se é a gratificação mas neste momento aqui rejeitar significa também prejudicar estes servidores então é a manifestação que faço presidentes entendendo a questão legal não há o que ser feita nesse momento mas que fique um compromisso não isso não é contente fique um compromisso de todos nós em relação a justiça com o servidor tratar todos os servidores como servidor público independente do local em que esteja lotado senhores deputado José Milton chefe antes deputado sargento lima só uma indagação deputado marcos só uma indagação podia fazer deputado eu não ouvi quando vai excelência responder a pergunta deputado joão as emendas as emendas rejeitadas podem ser requeridas em destaque deputado sargento lima presidente não vou discutir aqui a qualidade do projeto mas se você olhar o projeto tem quatro emendas três emendas cinco mas quase vinte emendas isso é um recado e não teve mais porque não foi oferecido mais tempo possibilidade para apresentar senão ele teria sido retalhado não estou aqui de forma nenhuma dizendo que A está certo que B está errado mas isso é uma múltipla discutir a possibilidade de discutir essas emendas em plenário é muito grande agora falar aqui que nós tínhamos feito um acerto no começo das nossas discussões duas coisas primeira delas que foi combinada e eu falei que ia rechaçar se disser que o fulano é a favor como disse hoje bem o deputado João Amin várias vezes do agricultor do professor do colono enfim seja lá de quem seja e o outro é contra isso não isso não vai acontecer mesmo e a outra é entrar nessa questão aí de falar que é inconstitucional ou constitucional se a emenda é inconstitucional olhem só as emendas em outros projetos que estão apresentadas aqui então não vamos abordar esse campo não que daí nós vamos prolongar essa discussão ad eternum aqui dentro só para relembrar que não é bom o projeto não é se fosse bom não teria quase 20 emendas simplesmente isso aí obrigado presidente deputado José Milton Schaefer presidente muito já foi dito boa parte dos argumentos alguns a gente concorda outros não ele é óbvio que a gente quem está na vida pública sabe que o estado aí como política de estado deveria ter uma política de recursos humanos que fosse única que fosse única esse teria que ser o pensamento talvez aí de parar durante um ano dois anos um grupo e trabalhar uma política de recursos humanos única para o estado é difícil a gente entender isso essa disparidade e o próprio governo tem dificuldade de trabalhar com isso também isso é um desafio eu acho como política de estado acabamos de votar uma política de estado aqui que foi da previdência complementar talvez pela importância que tem os recursos humanos no futuro o estado ter uma política de recursos humanos única da da fundação a secretaria da fazenda a procuradoria geral todos numa única linha nós sempre o deputado Cobalquini coloca com muita propriedade recai sobre os ombros do deputado muitas vezes coisas que nós não temos o poder que é o de aumentarmos o percentual de reajuste de um índice de uma gratificação nenhum dos 40 deputados aqui tem esse poder a constituição diz que isso é do poder executivo ou do prefeito ou do governador ou do presidente da república nós não conseguimos fazer nós ouvimos cada um cada um de nós ouviu as reivindicações muitas delas nos parece justa e merecida eu mesmo tenho emendas apresentadas que foram rejeitadas não foram acatadas pelo relator e eu respeito porque não tenho eu o poder isoladamente se não houver aqui essência do governo de criar despesa nova agora nós estamos aqui numa situação difícil se nós rejeitarmos um projeto como esse nós vamos impedir que funcionários do IMA da CIDA da JUSSESC da Aresc tenham algum tipo de reajuste nós vamos criar um grande um grande problema para os funcionários não é para o governo o governo até vai economizar é para o funcionário que ao rejeitar nós vamos estar criando isso o que todo esse debate está servindo é para saber que nós temos que ter uma nova política de recursos humanos no estado de Santa Catarina que seja mais equilibrada e justa nós não temos todos todos as emendas apresentadas por diferentes deputados elas esbarram na questão da constitucionalidade nós não temos deputado Sopelso mesmo que o coração peça poder para aumentar nenhum por cento numa gratificação nem no salário e é isso que precisamos que as pessoas entendam mas nós vamos a partir desse debate for trabalhar junto ao governo para que crie uma política de recursos humanos também entre os poderes e o poder executivo de forma mais justa mas em nome em nome dos funcionários do IMA da CIE da junta comercial da Aresc que isto seja um começo para que daqui amanhã as fundações institutos e outras secretarias também tenham esse direito mas em nome desses funcionários é que eu vou votar favorável ao projeto e ao relator e entendo o senhor deputado Marcos não tem como acatar as emendas em função da questão constitucional como deputado eu vou aprovar para que esses deputados esses servidores também tenham direito ao seu reajuste mas vou lutar mas vou lutar para que outros funcionários do futuro também recebam esta gratificação muito obrigado continuem em discussão deputado Milton Alves ao mesmo tempo concedo a palavra do deputado Milton Alves para a discussão já devolvo ao presidente os trabalhos a sua excelência senhores deputados só fazer um um esclarecimento aqui que eu acho que é importante e é oportuno quando iniciou o processo de reajuste dos servidores veio para cá o projeto da segurança pública deputada Luciane dos militares e dos policiais civis nós provocamos o governo formamos uma comissão aqui e dissemos que nós não iríamos votar os projetos separados porque eu me assustei com os valores que eles estavam colocando lá fizemos reunião com os secretários de governo e pedimos que eles fizessem um estudo global do que iriam mandar para cá porque quem dá aumento é o governo e não é deputado os mal educados se prestarem atenção vão entender e resultado resultado o governo acabou construindo algo inusitado 2 bilhões e 700 de aumento com gasto de pessoal a partir do ano que vem e a grande maioria insatisfeito a grande maioria insatisfeito e nós provocamos os secretários e o governo para que ele ajustasse essas coisas mas se eles não quiseram ajustar nós aqui é que não podemos fazer isso porque nós somos responsáveis então os funcionários da Fundação de Educação Especial eu recebi uma comissão aqui é justo o pedido deles o Inmetro o Inmetro quem paga é o governo federal é uma transferência de subsídio por que não incluíram o Inmetro então ficou segundo a resposta do governo se eles fizessem isso nessa hora ultrapassaria o que eles colocaram lá como meta de responsabilidade fiscal e os índices de gasto com folha para o ano que vem mas nós insistimos que essas categorias fossem olhadas alguma forma para se fazer tem tempo para se fazer no ano que vem esse ano é que não pode dar aumento ano que vem pode eles tem que corrigir esse erro eu acho que nós todos aqui temos que dar esse alerta para o governo o governo encaminhou as propostas de reajuste salarial para cá de forma equivocada e por isso esse descontentamento aí então eu só queria fazer essa justificativa porque eu fui um dos deputados junto com mais seis deputados de uma comissão que fizemos todos estão aqui que fomos lá cobrar essa responsabilidade do governo e daí como se deu de forma errada não tem mais como corrigir o erro porque daí ultrapassaria o teto que eles tinham para colocar e não é nós que podemos fazer então só queria dar essa explicação deputado Marcos porque é duro dois bilhões e setecentos a mais de gasto com folha e funcionário público descontente por quê? porque fizeram de forma errada para uns mais para outros menos coisa equivocada que nós aqui agora estamos pagando o pato obrigado senhor presidente não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação no âmbito da CCJ deputados concordam com o parecer permesso como se encontra os contrários se manifestem eu me abstenho vou me abster também aprovado por maioria com abstenção deputado Fabiano deputado Márcio Machado não eu voto a favor mas justificativa de voto justificativa de voto deputado João eu quero dizer que os deputados que pedirem destaque e aí eu faço uma menção aqui a deputada Marlene deputada Marlene se quiser pedir destaque ela vai contar com a minha assinatura e com o meu voto favorável no plenário comissão de finanças em votação no âmbito interno da comissão de finanças o PL 0462.5 2021 senhores deputados concordam permaneçam como se encontram os contrários se manifestem presidente justificar meu voto com voto vossa excelência deputado sargento Lima só um minutinho deputado sargento Lima os favoráveis permaneçam como se encontram os contrários se manifestem aprovado com voto contrário deputado Luciano Carminati deputado sargento Lima abstenção abstenção deputada Luciano Carminati e vossa excelência deputado sargento presidente também no nesteiro deputado João Amin aqueles deputados que forem apresentar o destaque ali podem contar com a minha assinatura deles ali deputado Malene abstenção senhor presidente aprovado com abstenção deputada Malene deputada Luciano Carminati aprovado por maioria no âmbito da comissão de trabalho e administração do serviço público coloco em votação também o parecer do projeto 0462.5 2021 os que concordam com a minha assinatura caso contrário se manifestem abstenção também deputado deputado sargento Lima contrário deputado Marcio Machado abstenção contrário também contrário então aprovado por maioria com voto contrário deputado Marcio deputado sargento Lima parecer ao PL 463.6 2021 de autoria do governador do estado que altera a lei 6.745 de 1985 que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado de Santa Catarina estabelece outras providências o parecer é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo governo com a sub-emenda aditiva e a sub-emenda modificativa apresentada na forma complementar que versa sobre a denominação do auditor interno para o auditor do estado em discussão deputado jovem com a palavra é mais um projeto de autoria do governo do estado que tem na sua emenda a alteração de lei mas aí bom na verdade eu estou contando que o parecer que está disponível concorda com algumas emendas aqui e aí a deputada Luciane ele pode ficar à vontade para me corrigir primeiro o artigo nono do PL que fixa visa fixar em 14% uma indenização por veículo fuso de veículo próprio porém o PLC 19 de 2021 que atribuiu a gratificação de 8.9 ou seja o 8.9 nem aprovado está e já está aumentando 8.9 14% eu não entendo isso e aí a emenda a emenda que vai valorizar para sempre o professor que não tiver na sala de aula por interesse público né ocupando uma função gratificada para sempre ele nunca mais precisa voltar para a sala de aula ele vai ser valorizado por isso ou seja ele é um professor que saiu da sala de aula por entre aspas interesse público e vai ganhar uma função gratificada pode 39 deputados argumentar contra essa minha opinião que eu não vou mudar de ideia eu não vou mudar de opinião quer saber que interesse público é esse para que a pessoa que não está na sala de aula e é professor ganhe isso é inconcebível uma aberração isso que a gente vai votar e dessa vez não é o Cobalquini é o Mauro de Nadal para fazer justiça essa emenda que a gente vai discutir aqui é a emenda do deputado Mauro de Nadal assegura aos professores da educação que estiverem em função gratificada função gratificada é praticamente a mesma coisa que carro comissionado é uma função comissionada a serviço da Secretaria da Educação optar pela lotação do local atual de exercício mediante a requerimento acolhida pelo relator é essa emenda que a gente está votando é um absurdo é uma aberração pode 39 deputados falar depois de mim a favor disso aí pode falar pode me citar pode dar recadinha indireta pode recadinha indireta pode me citar pode me citar não tem problema pode falar meu nome 39 vezes que eu não vou concordar com isso interesse público lá no Cafundó do Judas não tem interesse público nenhum isso nem interesse político é politicagem que a politicagem é diferente da política isso é politicagem presidente deputada Luciana Carminati eu quero discutir mas antes de fazer a discussão eu gostaria de saber se nesse PL foram apresentadas ao todo 11 emendas é isso? não é esse? é o 463? 463 463 tem várias emendas aqui tem tem meu tem do Coronel Mocelin tem da ah desculpa foi mudada era isso que eu queria conferir então teve um erro nosso aqui mas eu quero me deter a emenda é a emenda que foi citada aqui eu não tenho em mãos também mas vou falar a partir da relatoria que permite a lotação dos servidores do magistério nas coordenadorias regionais de educação e no prédio da sede é muito grave isso é muito grave colegas deputados e deputada e eu tenho profundo respeito pelo deputado e presidente Mauro profundo respeito mas eu não posso concordar veja bem o professor do quadro do magistério público estadual ele faz um concurso para determinada função na escola professor de matemática de artes AE ATP para uma função pedagógica ou técnica na escola ele é convidado para assumir uma função na sede ou na coordenadoria regional da educação mas ele não fez concurso para ser lotado na sede ele não fez concurso para ser lotado na coordenadoria regional de educação são atividades e funções transitórias ele fez concurso para ser lotado lá na unidade escolar o que essa emenda permite é que a gente garanta a lotação dele nesses espaços claro que tem interesse político aqui eu sou governo nesse momento eu tenho os meus convidados eu vou lotar os meus convidados termina esse governo todos os outros governos que virão terão que conviver com aqueles servidores que foram lotados mas ele não foi lotado para a sede ele não foi lotado para a coordenadoria de educação então não tem legitimidade essa emenda com todo o respeito que eu tenho ao proponente mas a gente está sendo injusto porque se fosse para ser técnico então abre um edital para qualquer profissional da educação se candidatar para ser lotado naquela vaga como a gente faz na escola na escola é assim você disputa a vaga de lotação tem 20 horas eu tenho 20 horas eu vou disputar aquela vaga agora eu estou aqui dizendo que nessas duas situações não tem disputa tem a garantia da lotação não tenho nada contra quem está na CRE e nada contra quem está na sede tem excelentes profissionais não é esse o debate não estou aqui dizendo quem está lá é ruim não dá conta nada disso não é essa questão a questão é de princípio administrativo eu fiz concurso para lotação na unidade de ensino João Maria da Silva eu sou lotada na João Maria da Silva eu sou convidada para atuar na sede é temporário isso não é definitivo porque eu estou burlando a lotação do efetivo e não é justo com todos os outros que também poderiam ser lotados e não são aí a gente diz ah mas eles foram convidados então o critério é político então o critério não é técnico é político eu convidei você e não convidei o B então não dá para a gente fazer política educacional assim política educacional a gente precisa respeitar no magistério a lotação do profissional do quadro do magistério então eu quero pedir que a gente cuide evite e não aprove uma emenda como essa porque ela pode trazer benefícios para alguns mas ela quebra com um regramento e com a construção de uma política educacional para a frente que tenha critérios justos é isso obrigado deputada Luciana e vossa excelência pode apresentar um voto visto suprimindo essa emenda eu fiz já em relação a essa não porque eu não tinha quando eu apresentei a minha emenda obviamente era uma emenda de um colega deputado então não tinha eu não pude apresentar mas eu posso apresentar no plenário não pode apresentar um voto visto eu vou apresentar um voto visto agora retirando o artigo 9 e retirando a emenda do Mauro e aí vou votar contra o parecer inicial tomara que os deputados me acompanhem inclusive a Luciana sem problema meu querido estou sendo estou sendo informado aqui que como foi concedido vista coletiva agora só em plenário não dá para fazer o voto visto agora não é o voto visto verbal acabei de fazer isso não senhor deputado Joamin acabei de fazer deputado Joamin foi feito isso agora foi dado vista coletiva foi dado vista coletiva e já está na fase de discussão do voto dos relatores o voto visto tem que ser lido antes da discussão entrou em processo de discussão não pode mais eu acabei de fazer um projeto nem sei qual foi o projeto eu acabei de fazer isso com a sua concordância eu também gostaria de relembrar esse fato aconteceu agora pouco acabou de acontecer isso aqui agora? nada contra também a gente fazer um acordo aqui porque eu acho que ninguém vai ser contra isso acorde superam não é isso? o acordo supera eu quero completar meu raciocínio de qualquer forma eu sou ansioso para ser aprovado o voto visto de qualquer deputado tem que haver a concordância do relator dos relatores claro perfeito mas há né eu concordo na permanência do voto dos três relatores não isso vai permanecer mas vai ter um voto daqui a pouco vistas que está sendo anunciado agora nesse momento da discussão que é um momento apropriado e pelo que eu estou vendo até vai perder mas deixa a gente pelo menos apresentar como nós fizemos isso antes nós vamos botar em votação o parecer dos três relatores e se o parecer for derrotado daí o voto vista só suprimindo esse artigo o resto acata todo o voto que é o original Juliana aqui está me socorrendo no PLC 30 a gente fez isso a gente coloca a gente coloca em votação derrotado ainda prazo para isso retirando o artigo nono e retirando a emenda apresentada pelo deputado Mauro de Nadal vai ser votado primeiro o parecer o voto dos relatores vai que a esperança é a última que morre vai que não seja aprovado já tem um voto visto aqui que eu estou verbalizando ele tem a mesma a mesma tem a mesma validade de um voto o voto que eu tinha apresentado para a emenda do Julio esclarecendo porque ele retirou 030 esclarecendo o PL 030 nós apresentamos o voto hoje por isso poderia-se fazer voto vista esse PL aqui nós apresentamos semana passada com vistas coletivas até hoje teria que ter tido voto vista e não teve voto vista o voto vista está sendo apresentado agora qual é o problema a gente está na discussão do projeto presidente mas tem um problema como é que eu iria apresentar o voto vista de uma emenda que eu não sabia que estava apresentado no parecer dos três relatores o parecer estava disponível desde sexta quinta-feira quando nós fizemos a emenda então agora eu vou apresentar um requerimento de possibilidade do voto vista vamos votar o requerimento que aí na prática vai ser a mesma coisa presidente não há nenhum normal entrarmos em um acordo aqui e permitir que o voto vista do deputado João também seja apreciado presidente me parece que é um sentimento plenário ele só vai ser apreciado senhor deputado senhor deputado senhor deputado por gentileza deputado Milton de quem por favor deputado Marcos com a sua sabedoria não deputado vossa excelência tem razão quando afirmou que o PLC o 030 o relatório foi lido hoje foi dado o visto coletivo foi apresentado foi apresentado um voto vista o presente projeto de lei o relatório foi feito semana passada foi distribuído para todos os senhores deputados e todos os senhores deputados tinham conhecimento de todas as emendas ninguém pode alegar ignorância do relatório e voto agora o voto vista deveria ter sido apresentado antes da discussão antes da discussão então a hora a hora que abre-se a discussão não se pode mais apresentar o voto vista mas a gente está discutindo Marcos durante a discussão pode se apresentar no voto vista discutir é uma coisa não deputado João Mim se eu me permito deputado João Mim o voto vista tem que ser apresentado antes da discussão o deputado disse olha eu tenho o voto vista sobre esse projeto então ele ele lê o voto vista e tem precedência o relatório e voto do relator rejeitado aí sim discute-se o voto vista e vai-se aprovação ou não como é que a gente vai votar votar um voto me desculpa português que eu vou votar contra o parecer e ao mesmo tempo se eu votar contra é obrigado a ser executado um voto visto porque tem que ter duas opções evidente no caso no encaminhamento de votos eu vou pedir o voto contrário aos relatores a deputada Luciana Caminatti não apresentou o voto vista não apresentou no início da discussão se tivesse apresentado o voto vista perfeito poderia ter sido lido o voto vista depois voltado a discutir os votos do relator contrariamente contrariamente o que aconteceu no PLC o 030 contrariamente o que aconteceu no relatório e voto da Defensoria Buc foi rejeitado o voto da Defensoria Buc foi rejeitado havendo rejeição na comissão de finanças que é a comissão terminativa tem que ser dado o voto vencedor então são três situações cada qual com a sua peculiaridade o PLC o 030 foi lido o relatório hoje foi dado vistas então foi houve o voto vista o PLC o PLC o 0463 foi lido semana passada dado vista coletivo para todos os senhores deputados e antes da discussão deveria ser ia ter apresentado o voto vista o deputado Marcos eu desconfio que só a vossa excelência que não concorda por isso eu vou apresentar esse requerimento só para para a gente para a gente seguir o regimento já aconteceu com outros projetos que nós apresentamos na sexta aqui que a solução da emenda rejeitada foi destaque em plenário e vai seguir assim porque foi um equívoco meu PLC 030 porque havia sido deixa a gente tentar viabilizar um acordo aqui havia havia sido lido hoje o 30 estava correto questão de hora o 30 estava correto esse aqui esse aqui tem um parecer ou aprova o parecer ou derruba o parecer deputado e os destaques as emendas que foram rejeitadas o parlamentar tem o direito de apresentar em plenário e nós vamos colocar em plenário essa emenda supressiva de tirar esse item que eu acredito que tem eco até para ser retirado vamos fazer isso em plenário só para nós seguir os trabalhos senão nós não vamos sair daqui hoje pela ordem do deputado eu vou discutir depois então obrigado eu peço o voto contrário eu quero discutir para encerrar a discussão então deputado Bruno mais alguém para discutir deputado Bruno então encerramos a discussão senão não saímos daqui senhores deputados esse é mais um um jabuti que eu peço a todos que não coloquem aqui o histórico dos senhores a digital dos senhores num jabuti deste tamanho porque vejam só o artigo 9º do atual projeto ele aumenta a indenização por uso de veículo próprio que está que é mencionada no parágrafo 4º da lei 7.881 só tem um problema não existe esse parágrafo 4 ele não foi aprovado ainda ele não foi aprovado ou seja nós aqui estamos propondo aumentar um vale gasolina que nem foi criado ainda nem foi criado e está recebendo já aumento o vale gasolina que está sendo criado lá na outra lei na lei 7.881 é de 9% vamos arredondar e agora nós estamos propondo o aumento de algo que não foi seria aprovado ainda para quase 15% olha sinceramente ou a gente descobriu em Santa Catarina uma árvore do dinheiro ou a gente está acreditando aqui no mito do dinheiro infinito que não faz falta que não vai fazer falta na ponta não vai fazer falta para professor enfermeiro a gente criou a gente criou esse mito aqui que não vai fazer falta dinheiro que todo recurso é infinito gente não é dinheiro público ou você coloca em um ponto ou você coloca em outro cada escolha é uma renúncia e ponto se você escolher colocar em auxílio combustível vai fazer falta em outra ponta ou nós precisaremos cobrar mais impostos em outro lugar cobrar mais impostos dos catarinenses eu quero lembrar dos senhores que hoje 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 o governo de Santa Catarina comemorou porque conseguiu impedir a redução da alíquota de energia elétrica no STF hoje o STF decidiu que a cobrança de 25% de energia elétrica é inconstitucional e o governo de Santa Catarina foi lá conseguir uma modulação para garantir que fosse cobrado 25% ainda na gasolina na energia elétrica qual era o argumento de que o governo precisa de receita e aí na outra ponta a gente está aqui criando vale combustível é lógico não pode diminuir a alíquota da energia porque a gente fica criando esse tipo de coisa aqui se a gente fica criando esse tipo de coisa aqui vai fazer falta em outra ponta ou a gente vai precisar manter a energia cara não faz sentido a gente ficar provando vale gasolina que não foi nem aprovado ainda gente pelo amor de Deus meu voto é contrário a esse projeto aqui porque isso aqui é uma indecência criando vale gasolina para quem nem precisa comprovar que tem carro está errado vocês sabem que está errado o vale gasolina não foi nem aprovado ainda a gente está aumentando o vale gasolina está errado está errado ele está em processo de votação encerrado a discussão colocamos encaminhamento em votação encaminhamento de voto deputado João Amin contra aumento de 9 e 14 que nem foi aprovado ainda nem existe ainda e contra a emenda que valoriza o professor que não tiver na sala de aula eu peço o voto contrário e devido a uma teimosia do deputado Marcos que deve ter feito a matemática aqui e já deve saber que vai ser aprovado mas mesmo assim com o risco do projeto eu tenho esperança o deputado Marcos eu sei que não se a nossa sugestão fosse acatada o projeto não seria arquivado se não a passar se a gente vencer vai ser arquivado então com o risco da matemática do Marcos dar errada como algumas outras matemáticas já deram errada aqui nesse ano eu peço o voto contrário encaminhamento de voto encaminhamento de voto deputado Marcos para encaminhamento de voto obrigado presidente é é tanto projeto com gratificação com ajuda parece um cavalo de troia quando os troianos invadiram e ganharam a guerra então tem tanta coisa que a gente não consegue entender entender aqui eu vou votar contra porque o impacto de um bi 338 milhões esse é um presente de grego o povo catarinense é um presente de grego primeiro faz uma reforma da previdência não nós temos que enxugar a máquina que não sei o que vamos tirar o duodécimo agora vem um um cavalo de troia que é a mais feia do mundo para nós votarmos aqui eu vou acompanhar o deputado o João Amin votar contra deputado José Milton para encaminhamento de voto encaminhamento de voto presidente só lembrando que é um projeto macro ele trata de atualização do estatuto dos servidores públicos do estado tem muitos itens dentro desse projeto que são requisitados também pelos funcionários públicos do estado de santa catarina tendo em vista que foi garantido também o direito regimental para que as emendas que visem aperfeiçoar ou mudança do texto possam ser apresentadas em plenário eu quero aqui pedir o voto pela aprovação para garantir aquilo a maioria do projeto que nós entendemos ser de interesse do estado e fica para o debate no plenário a possibilidade de debater cada emenda individualmente mas vamos hoje aqui aprovar para garantir boa parte do texto que é de interesse das carreiras dos servidores públicos estaduais em votação para encaminhamento presidente presidente deputado sargento Lima deputado Márcio disse do cavalo de Troia ali os gregos eles estavam escondidos no cavalo de Troia esse aqui o inimigo não está escondido ele está explícito ele está de forma ostensiva aparecendo aqui nós vamos aprovar aqui um projeto como eu disse até a concordância é complicada de falar disso aqui de algo que ainda não foi votado olha o absurdo disso por isso que eu vou encaminhar o voto não vou pedir deputados não coloquem sua assinatura nisso o dia de amanhã chega nós não podemos nos comportar como aquele pai irresponsável que gasta todo o salário no primeiro mês não podemos conta de luz vai chegar combustível você vai ter que pagar e nós vamos estar arrastando essa máquina pesada até quando de novo eu não sei qual o débito que se tem com esse governo eu estou tentando entender isso como é bom ser dono do mandato como é bom você votar como acha como acredita ser melhor não como acha que quem acha quer perder não façam isso estou encaminhando votos justamente por isso mostrar que a gente tem o mínimo de responsabilidade com aquilo que é mais sagrado que aquilo que vem do suor do rosto do trabalhador é assim que o dinheiro entra lá no caixa do governo do estado ele não tem uma cornocópia lá que fica jorrando o dinheiro lá dentro ele não tem uma máquina de imprimir dinheiro lá dentro é uma máquina de moe carne que tu põe o cidadão de um lado e sai o ICMS do outro é assim que funciona é dessa forma que funciona não existe outra regrinha então encaminhamento de voto para voto não presidente no âmbito da comissão de constituição e justiça deputados concordam com o parecer permanece como se encontra os contrários se manifestem voto contrário deputado março deputado joão amin e deputado fabiano aprovado por maioria no âmbito interno da comissão de finanças coloco em votação o pl 0463.6 barra 2021 os senhores deputados concordam como se encontra os contratos se manifestem aprovado por maioria voto contrário deputado Luciano Caminati deputado sargento limbo deputado bruno no âmbito da comissão de trabalho administração serviço público também coloco em votação o parecer o parecer dos relatores do projeto 0463.6 2021 quem for favorável permaneça como está caso contrário se manifeste aprovado por maioria com voto contrário deputado março machado deputado sargento lima também contrário fabiano da luz contrário aprovado por maioria parecer o PL 465.8 2021 de autoria do governador do estado que altera os artigos 98 99 101 da lei 6.843 de 1986 que dispõe sobre o estatuto da polícia civil do estado de santa catarina parecer dos relatores é pela aprovação com a emenda aditiva dos relatores que regra de progressão para a carreira do agente de autoridade policial em discussão não havendo quem queira discutir em votação no âmbito da CCJ deputados que concordam com parecer para nós como se encontram aprovado por unanimidade no âmbito interna da comissão de finanças coloco em votação o PL 0465.8 2021 em votação o senhor deputado se concorre a maneira como se encontra aprovado por unanimidade no âmbito da comissão de trabalho administração serviço público coloco em votação o PL 0465.8 2021 os que concordam mesmo como estão caso contrário se manifestem aprovado por unanimidade parecer o PLC 29.9 2021 de autoria do governador do estado que altera o artigo décimo da lei complementar 345.2006 que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores da fundação universidade do estado de santa catarina o DESC o parecer é pela aprovação na sua forma original em discussão presidente deputada luciana carminati essa matéria relacionada à universidade do desenvolvimento do estado de santa catarina fundação universidade do estado de santa catarina o DESC solicita análise do valor referencial de vencimento VRV nós fizemos todo um levantamento aqui com base no impacto orçamentário que a própria que a própria instituição elaborou junto à secretaria da administração e na análise de todo o impacto financeiro mensal nós temos aqui em mãos a planilha que é possível dentro deste considerando o respectivo reajuste tanto para 2022 como 2023 e 2024 garantir que o valor referencial de vencimento de que trata o caput deste artigo ficaria fixado em 447,11 centavos a partir de janeiro de 2022 essa matéria foi apreciada no conselho universitário no consune perfazendo uma reposição inflacionária de 23,76% esse percentual de 23,76% é bem diferente do percentual que consta aqui no projeto de 18,26% 18,26% tem uma contradição ali no próprio envio do projeto por parte do governo tem dois percentuais tem um percentual de 14 depois 18 deputado nós percebemos esse erro não é 14 segundo o governo é 18,26% vamos ficar com 23% que é o percentual do consune e eu quero dizer deputados que é a primeira vez que essa universidade não tem o percentual que foi aprovado no conselho universitário assegurado todas as contas foram feitas do ponto de vista do impacto financeiro está dentro do impacto financeiro com margem de crescimento para efetivar novos servidores e professores a partir do ano que vem mas eu também quero fazer menção nós estamos falando aqui de uma reposição que vem desde 2016 17 18 19 chegando até a ser paga em janeiro de 2022 então o percentual de 18,26% conforme consta aqui é bem diferente de 23 que foi apresentado pelo consune nós dialogamos durante todo esse período com o reitor da universidade com a reitoria com o sindicato que representa os professores e também com tanto a Prodesc como também o sindicato dos trabalhadores da Udesc há um acordo há um entendimento porque no consune você tem a representação de toda a comunidade acadêmica e eu quero ressaltar que a universidade pública goza de administração de autonomia não só pedagógica mas também financeira por isso nós respeitamos a construção que veio a partir dos pareceres técnicos financeiros foi aprovado no consune e foi para o governo no entanto o governo apresentou esses dois percentuais já é estranho aí 14 e depois 18 Moisés assina 18 mais administração 14 e o parecer aqui apresentado pelos 18 está aqui a direção da Udesc também acompanhando pode se certificar de que tudo que eu estou falando aqui foi construído com a direção da Udesc no diálogo com o governo e também com os trabalhadores representados pelos técnicos servidores e também professores então nós queremos fazer a defesa como apresentamos a emenda aqui restabelecendo o percentual de 23% arredondando aqui e de 447.11 23.76% que é a reposição inflacionária deste período ok de 2016 até 2020 é isso obrigada presidente continuando a discussão senhor presidente deputado robalchini deputado milton robs deputado marcos vieira deputado valnei quando o governo encaminhou uma reposição para o magistério 10% um grupo de deputados bastante expressivo foi no executivo e disse que nós não votaríamos e se fôssemos votar iríamos rejeitar a proposta do governo quando é do envio e aí fisicamente eu não não tenho essa informação mas quando da definição do governo da proposta de 14% da mesma forma nós fomos do executivo pedimos que refizesse as contas e que a reposição inflacionária do período compusesse no projeto de lei e que se enviasse então para a assembleia o substitutivo segundo notícias foi o que aconteceu o governo então encaminhou uma proposta de eu imaginava que fosse 19% 18 vírgula alguma coisa e no mesmo dia pessoalmente conversando com o reitor da UDESC ficou satisfeito com a proposta enviada pelo governo a reposição da inflação me parece que é o mais justo dos critérios eu acho que isso deve valer deputado Zé Milton em relação aos futuros envios de projeto a esta casa porque aí não há discussão e a reposição da inflação essa política de gratificações me parece que não que não pode ser a política de governo porque comete injustiças como agora pouco mesmo nós vimos então é com base em tudo que aconteceu é o meu voto sim é a favor do relatório das três comissões cumprindo o acordo que nós mesmo provocamos quando nós não aceitamos a proposta anterior porque a reposição inflacionária não estava atendida naquele projeto e agora sim para entender o governo na sua conta não considera 2020 considera dezembro não considera 2021 considera dezembro de 2020 então conta do último da última reposição até dezembro de 2020 foi esse o cálculo que o estado aliás em relação a outras carreiras também foi essa conta o que destoou não foi a reposição foram as gratificações a reposição seguiu o mesmo critério atualizado até dezembro de 2020 ok presidente deputado dizemilto olha deputado milto quero primeiro dizer que eu sou egresso da da udesc lá de lajes e sei a grandiosidade dessa universidade que é um grande orgulho para todos nós catarinenses pelo trabalho que os professores e funcionários fazem na educação universitária e no desenvolvimento do estado é uma marca forte da sociedade catarinense e está no coração de cada um de nós e a gente fica todos muito mexidos aqui quando vê uma proposta salarial e claro que a vontade é de se avançar cada vez mais realmente o deputado cobalcini coloca com muita propriedade é todo o diálogo que foi feito no sentido de buscar uma construção dentro do governo mas o critério é a reposição inflacionária até o final do ano de 2020 então foi o que foi possível avançar mas uma coisa também é importante dizer aqui que nós estamos terminando o ano e logo em seguida teremos iniciando o outro e aí teremos novas novas discussões de avanço mas é o que foi possível nesse momento dentro da legislação poder mudar nós deputados não temos apesar da vontade de apresentar uma emenda mas não temos essa prerrogativa de poder homenagear a universidade e creio eu que dado também já o final do ano vamos buscar aprovar essa emenda que foi fruto de um acordo de uma construção de 14 chegou a 18 vírgula 26 e obviamente que a a universidade continua com o seu merecimento e a necessidade de que haja um reconhecimento mas vamos avançar nós temos saindo de uma pandemia de um momento crítico a universidade sentiu isso a sociedade também e esse aumento ele é um reconhecimento também pelo grande papel que a universidade presta no desenvolvimento de Santa Catarina eu quero dizer que a vontade é que fosse muito maior mas dentro do quadro da possibilidade financeira nós vamos votar favorável para que os servidores possam já a partir de janeiro estar recebendo esse reajuste mas ficamos aqui abertos para seguir no diálogo com o poder executivo e a universidade na construção de uma proposta futura era isso em votação no âmbito da comissão de construção e justiça PLC 29.9 2021 parecer pela aprovação na sua forma original os deputados que concordam com parecer pelo menos como se encontram os demais se manifestam aprovado por unanimidade no âmbito da comissão de finanças igualmente coloco em votação PLC 0029.9 2021 os deputados concordam como se encontram aprovado por unanimidade declarar voto eu vou me abster presidente porque eu tenho uma emenda amanhã eu vou apresentar em destaque em plenário aprovado a maioria com abstenção deputada Luciane Caminatti no âmbito da comissão de trabalho administração e serviço público parecer pela aprovação e nesse momento coloco em votação o parecer do PLC 0029.9 2021 os favoráveis permaneçam como estão caso contrário se manifestem aprovado por unanimidade vamos apreciar agora o PL 369.9 2021 de autoria do governo do estado que institui o programa de aproveitamento de gestão de bens imóveis PAGE no âmbito do estado no âmbito da administração pública estadual do poder executivo estabelece outras providências para fazer o relatório o deputado José Milton Schaefer presidente Milton eu já apresentei o voto o relatório do projeto original mas só para situar todos os colegas aqui o projeto de lei 369.9 ele institui o programa de aproveitamento e gestão de bens imóveis o PAGE no âmbito da administração pública estadual o autor é o governo do estado e a finalidade o objetivo do projeto é de otimizar a administração do patrimônio imobiliário reduzir gastos com a manutenção de bens imóveis sem destinação específica por meio de venda permuta ou sessão de uso o projeto ele autoriza a permuta autoriza também o leilão de imóveis nós temos aqui em torno de 180 imóveis depois ele pode ser transformado numa política também de estado nessa área da administração do patrimônio que tem sido um grande desafio de todos os governantes que passam conseguir administrar o patrimônio de imóveis do estado de santa catarina em todo o debate numa construção com todos os líderes ficou ajustado para se apresentar um voto complementar a este projeto ocorre que o colegiado de líderes o projeto foi alterado em dois pontos primeiro autorização do poder legislativo para que o executivo possa anuir a regularização fundiária prevista no projeto lar legal instituído pelo poder judiciário de santa catarina o projeto ele obriga a passar regularização através do lar legal até porque é um projeto que está alinhado com o judiciário no outro escopo foram apresentadas três emendas que tem o mesmo objetivo que é a retirada da relação dos imóveis de duas áreas que ficam aqui na beira mar norte hoje onde fica situado ali o direto do campo por solicitação de diversas comunidades deputado Valdir Cobalchini apresentou uma emenda deputado João Amin também apresentou uma emenda praticamente do mesmo teor de acordo com a discussão com os líderes que versa sobre a retirada do imóvel numerado nos itens 17 e 18 que é o direto do campo logo o parecer que submeto a aprovação soma-se ao emitido anteriormente que era pela aprovação e tem a finalidade única de promover a alteração ajustadas pelos líderes das bancadas partidárias contudo por ter um cunho meramente autorizativo a emenda do deputado Gerri acaba sendo incorporada mas ela ficou prejudicada na resolução da CCJ aprovada anteriormente ao encontro a reunião dos líderes mas o objetivo dela está sendo atendida destaco por fim que as emendas também já citadas não encontrei aqui nenhum óbito legal ou regimental que prejudique a sua aprovação entendo que a supressão levada a efeito pelas emendas parlamentares não fere a clausa constitucional de reserva da iniciativa do Poder Executivo pelo escopo no sentido do voto anteriormente prolatado nos autos submeto o parecer e voto complementar pela aprovação do PL 369.9 de 2021 com as emendas aditivas das páginas 1315 e 1320 nos autos digitais ambas de nossa autoria na condição de líder do governo era esse o voto me concede uma parte do teu tempo ainda Zé Milton sim a minha emenda foi acatada a tua emenda ela foi incorporada no texto foi acatada a emenda do líder retirando a minha retirando o fruto da sua emenda mas a minha é protocolada anteriormente por isso que eu estou perguntando se a minha foi acatada isso foi em função da reunião de líderes em força do acordo até para não como tinham outros deputados também apresentando então o governo a emenda a emenda a emenda é do governo eu rejeitei as duas emendas a tua e a do GER e coloquei a mesma emenda com o mesmo teor em nome do governo que atende o objetivo comissão de finanças como vota senhores deputados depois vai a discussão discussão é conjunta vamos terminar o voto voto da CCJ voto da finança voto do trabalho depois vamos a discussão como é que eu vou votar antes de discutir depois nós vamos discutir em conjunto apresentar o voto nas duas comissões como nós temos feito todas elas e a discussão está em conjunto das três comissões foi apresentado o voto só no âmbito da CCJ vamos ouvir o voto das duas comissões senhoras deputadas senhores deputados no âmbito interno da comissão de finanças na condição de relator concordo plenamente com o voto complementado do deputado José Milton Schaefer e voto pela aprovação com as emendas aditivas e suplensivas costadas as folhas das páginas 1315 e 1320 dos autos então é pela aprovação concordando com o voto complementar do deputado José Milton Schaefer comissão de trabalho no âmbito da comissão de trabalho administração de serviço público ante o exposto com o foco nos artigos 80 inciso 111 e artigo 144 inciso 3 todo o regimento interno desse parlamento votamos pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei em pauta de número 0369.9 de 2021 e no mérito pela sua aprovação com as emendas aditivas e supressivas acostados as páginas 13 1315 e 1320 dos autos eletrônicos os que concordam é pela aprovação em discussão a matéria para discutir deputado João Amin bom eu queria prestar contas principalmente para a população da agronômica sobre o que eu venho fazendo desde que eu sou vereador que eu fui vereador primeiro o governo do estado na época anunciou que iria desativar a penitenciária e ia oferecer falou-se em privatizar a área e depois de uma grande discussão na Câmara de Vereadores ficou-se inclusive com um projeto apresentado e aprovado que aquela região toda da penitenciária que seria desativada seria entregue à população com museu com diversos equipamentos ali para para a região da agronômica infelizmente o governo ou os governos não cumpriram isso depois passando a deputada estadual eu apresentei um projeto aqui na assembleia para que não fosse permitido a doação de uma parte do terreno da residência do governador o terreno iria ser doado para o BRDE olha só que absurdo doar uma área pública para um banco e o projeto aqui na assembleia foi aprovado me estranha e por isso que eu fiz o questionamento ao líder do governo me estranha porque que no grupo de whatsapp dos moradores da agronômica não é mencionado o voto do cobalcini a emenda do cobalcini não é mencionado o meu as minhas emendas e é mencionado o parecer do líder do governo que na verdade na prática acotou a minha sugestão e a sugestão do cobalcini na prática é isso por quê? porque no dia 19 do 9 eu pedi vista eu apresentei a emenda dia 9 de dezembro às 14h51 a emenda do Zé Milton foi apresentada ou parecer no dia 13 do 12 às 12h52 e a do cobalcini foi a primeira de todas no dia 8 do 12 às 16h02 e por que que eu apresentei essa emenda? primeiro porque se o governo não tiver preguiça em uma semana ele consegue dinheiro da iniciativa privada para fazer uma enorme reforma ali em toda toda a área que compreende os dois lotes só o lote 17 custa 49 milhões o lote 18 custa 103 lembrando que toda a toda as áreas do projeto todas as áreas estão avaliadas estão avaliadas em 189 milhões está muito defasada essa avaliação que o governo do estado fez ali naquela área tem associação dos moradores tem campo de futebol tem praça tem sede da associação tem o direto do campo todos os equipamentos que servem a cidade inteira não só o bairro da agronômica e não é assim de uma hora para outra na cabeça de alguém lá dentro do governo ah vou vou vender numa avaliação de verdade só essas duas áreas valem 200 milhões a mais do que tudo que o governo do estado está colocando dentro desse projeto então tirando a a essa história de quem fez quem não fez que bom que bom que o governo se acatou se não acatou se ouviu de alguém se não ouviu de alguém se sabe onde é que fica agronômico ou não em homenagem ao Milton Obos não é lá no Alto Vale essa agronômica essa agronômica é aqui em Florianópolis não é demérito nenhum nenhuma das duas daqui a pouco eles editam um videozinho e já começam a falar mal de mim lá para a agronômica na cidade que bom que o governo do estado retroagiu mudou como eu falei num projeto anterior até poste muda de lugar e essa área vai continuar de equipamento público para a população de Florianópolis e é localizada no bairro da agronômica não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação no âmbito da CCJ deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado por unanimidade no âmbito interno da comissão de finanças e tributação coloco em votação o PL 0393 0369 senhor deputado concordo permaneça como se encontram aprovado por unanimidade no âmbito da comissão de trabalho administração e serviço público da mesma forma coloco em votação o PL 0369 ponto no 2021 os que concordam com o parecer permaneça como se encontram caso contrário se manifestem aprovado por unanimidade parecer ao PLC 32.4 2021 de autoria do governo do estado que cria o cargo de auditor estadual de finanças públicas no quadro de pessoal da secretaria de estado da fazenda estabelece outras providências parecer e voto dos relatores é pela aprovação em discussão a matéria deputado Márcio Machado para discutir não, na realidade eu vou esperar mais um pouco nessa questão aqui do auditor é algo realmente fora do contexto que está acontecendo e eu vou esperar para na realidade a minha votação contra não havendo mais quem queira discutir em votação eu deputado eu só vamos quando abrir para a discussão quem quiser discutir se manifeste porque se não olhei ninguém se manifestou perfeito presidente vossas excelências estavam aí conversando nós temos que tocar as matérias então vamos ficar atentos que não vou mais voltar atrás quando terminar a discussão para discutir deputado deputado sargento Lima até por uma questão de respeito que todos nós estamos fazendo deputado Bruno levantou a mão primeiro deputado Bruno para discutir sim o projeto cria e aqui eu vou falar para o catarinense eu não sei se nós temos alguma chance de realmente reverter a votação aqui nesse plenário nessa comissão porque a base do governo é forte e bom muitas vezes as pessoas estão dispostas a votar alguns projetos que fazem Santa Catarina chorar e esse é um desses eu sou o contador de formação mas eu não sou corporativista e eu não sei dizer que é errado é certo por conta da minha profissão esse projeto cria o cargo de auditor estadual de finanças públicas no quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda cria 200 vagas entretanto pega 96 cargos de contador e 18 de analistas e simplesmente transforma estes cargos em auditores senhores essas pessoas com todo respeito fizeram concurso para contadores fizeram concurso para analistas e agora irão sem concurso contrariando a legalidade contrariando a Constituição irão ter acesso a um novo cargo sem concurso e não me digam que não é um novo cargo não me digam que não estão sendo promovidos na carreira um cargo que não que não prestaram concurso não me digam que não estão fazendo isso porque há uma substancial substancial alteração na remuneração há uma substancial sim mudança na remuneração porque se não fosse assim teriam acatado a minha emenda eu fiz uma emenda aqui para que se é uma questão apenas administrativa organizacional e de nome então que se faça mudança mas não altere a remuneração mas não é isso que está acontecendo nós estamos pegando contadores que ganham 20 mil reais e tornando eles auditores que ganham 30 ou mais sem terem feito concursos públicos o que que é isso meus senhores o que que é isso convenhamos o que que nós estamos fazendo aqui nós não temos apreço pela legalidade não temos apreço por Santa Catarina ou os senhores acham que esse diferencial todo aqui de salário vai sair da onde que não do povo catarinense quando que nós vamos olha só é muito realmente é eu já vi muita coisa errada aqui mas essa sem dúvida é uma das que eu vou lembrar como uma das mais erradas que eu vi sendo votado nesse plenário eu espero que esse plenário possa rejeitar porque depois depois nós temos votações de reajustes ou enfim categorias que pedem reajuste e estão na ponta e aí não tem recurso aí a gente não consegue fazer reajuste fazer recomposição porque não existe dinheiro infinito senhores simplesmente não existe dinheiro infinito o que nós estamos fazendo aqui para beneficiar 97 contadores e 16 analistas fará falta em algum lugar ou os senhores acreditam que existe dinheiro infinito que a gente pode ou a sociedade é um pote de ouro que a gente pode sempre ficar tirando mais e mais dela não é não é portanto tenham consciência na hora de votar aqui senhores por favor eu sei que existe uma base de governo aqui mas será que vale a pena tudo para ser da base será que vale a pena engolir qualquer coisa para ser da base votar um projeto deste aqui que vai pegar 97 contadores minha profissão e mais 16 analistas e promovê-los sem concurso a uma das carreiras que tem a maior remuneração no estado sem nunca terem feito concurso para isso os senhores vão aceitar isso os senhores vão aceitar isso olha podem argumentar o que quiserem aqui podem argumentar o que quiser mas tem súmula do STF a súmula 685 já tem diversos pareceres inclusive nosso tribunal aqui apontando a ilegalidade que nós estamos fazendo mas eu não quero nem apelar apenas a ilegalidade eu quero apelar a imoralidade do que nós estamos prestes a fazer por isso eu peço voto contrário não vale tudo para ser da base do governo não façam isso deputado sargento lima para discutir presidente um confeiteiro quando faz um bolo ele capricha no final do bolo essa aqui definitivamente é a cereja do bolo mesmo esse era o momento esperado sabe uma verdadeira cereja de forma muito cortês chamaram de trem da alegria eu chamo isso de trem da vergonha essa fieira de projeto que nós estamos votando aqui essa fieira ele é confuso desde a emenda até a justificativa vou aproveitar meu tempo de cinco minutos ali vamos lá na emenda dele crie o cargo de auditor estadual de finanças públicas no quadro pessoal da secretaria de estado da fazenda na SEF vamos lá para a justificativa na segunda página crie o cargo de contador da fazenda especialista como são malandrinhos como são espertinhos como gostam de dar a volta como gostam de dar a volta vamos lá no artigo quinto ainda faz de forma contrária ainda deputados para criar gerar mais uma confusão ainda lá no artigo quinto a gratificação devido aos titulares do cargo de contador da fazenda que trata do artigo primeiro do anexo complementar do número 444 pararam criar gratificação devido aos titulares do cargo de analista financeiro isso aqui no quinto vou voltar lá para o quarto fique instituído o adicional de atividade de finanças públicas devido aos titulares do cargo de auditor estadual de finanças ele já tem uma gratificação ele pega essa gratificação ele leva essa gratificação para o novo cargo e recebe uma outra gratificação é difícil de explicar ele tem uma gratificação recebe ela ele percebe ela vai para um novo cargo e recebe uma segunda ainda é infernal a qualquer custo não a qualquer custo não e por falar em custos nós acabamos aqui de votar aqui a alteração do valor referencial no que diz respeito ao DESC 41 milhões 497 mil 315 reais mas trata-se de 2.449 servidores de quase 2.500 servidores vamos lá para o nosso para o nosso para o motivo da nossa discussão 7.662 milhões com apenas 100 servidores simples assim já pagava o de vocês e de mais uma meia dúzia gente esse dinheiro ele não cai de árvore ele sai do bolso do contribuinte ele sai do bolso daquele que paga impostos isso é uma indecência é uma imoralidade eu estou até explicando eu vou aqui por motivos de curiosidade mórbida eu vou explicar aqui para ver qual que vai ser a defesa disso eu estou curioso eu estou sentado aqui a tarde inteira esperando esse momento para ver qual será a defesa desse projeto estou curioso para ver obviamente que é não o meu voto mas eu estou curioso como disse é uma curiosidade mórbida para ver qual serão os argumentos deputada Luciana e Carmenatti presidente deputados e deputadas quando essa matéria entrou na lista dos projetos que seriam apreciados eu confesso que no primeiro momento eu não acreditei que nós teríamos que discutir essa matéria não acreditei porque a investidura em cargo público ela se dá pelo concurso certo é pelo concurso essa é a porta de entrada olha o absurdo você entra como contador e você você vira o decorrer de uma lei que na minha avaliação vai gerar jurisprudência ela será derrubada logo em seguida você vira auditor de finanças públicas então agora em todas as secretarias de estado nós podemos fazer isso você entra num cargo menor e depois você vai subindo por leis aprovadas aqui no parlamento eu quero dizer que é um absurdo isso além de ser ilegal na minha avaliação é imoral é vergonhoso porque a gente dá mau exemplo se o servidor serve para passar no concurso como contador e quer ser auditor de finanças públicas pois faça novo concurso seja aprovado e assim como os demais servidores será nomeado se tiver cargo este é o procedimento adequado correto eu sei que essa matéria não está pacificada no governo mas isso não exime a sua responsabilidade porque tanto é que ele está aqui não deveria estar aqui uma matéria como essa coloca a gente numa situação nós não precisaríamos deputado eu olho para a vossa excelência que vergonha a gente perder tempo discutindo que nós vamos facilitar a vida de alguns e que para uns não tem nada está aqui os servidores até o final discutindo o impacto financeiro das suas reivindicações e para outros tem porque vai gerar despesa aqui é uma matéria que gera despesas então eu além de ser contra eu quero dizer que seria de bom agrado de bom tamanho que até amanhã fosse retirado essa matéria por parte do executivo e nós não tivéssemos que se expor na votação de amanhã eu já sei qual é meu voto que é contra obviamente porque é a mesma discussão do magistério que a gente fez antes de não lotar o servidor no cargo que ele não foi concursado é a mesma situação aqui só que agora na fazenda acho que a fazenda tem muitos profissionais muito qualificados vários profissionais qualificadíssimos independente da função como todas as demais secretarias tem mas o que nós estamos tratando aqui não é disso a lei é igual para todos vale para todos investidura no cargo do serviço público é por concurso quero ser auditor de finanças públicas faço concurso para isso ok então meu voto é contrário presidente e só para concluir a discussão ainda eles vão com o vale com o vale gasolina e o rompo é bem maior do que o sargento Lima apresentou aqui continua a discussão não havendo mais quem queira discutir em votação no âmbito da CCJ deputados concordam com parecer pernúncia como se encontra os contrários se manifestam contra o trem da alegria votos contrários deputado 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 Luciano 3 votos contrários no âmbito interno da comissão de finanças coloco em votação PLC 0032.4 2021 o cheiro de deputados concorda permanece como se encontra contra essa vergonheira aprovado por maioria eu com os votos votos contrários deputado Luciano Caminati deputado sargento Lima deputado Bruno opa reconta deputado sargento Lima não precisa recontar não faça isso não duvide por gentileza voto contrário deputado Luciano Caminati deputado sargento Lima deputado Bruno pode recontar faço sim vota vota favorável deputado do Marcos deputado do Jerry deputado do Silvio deputado da Malene deputado do Mussolini o Mussolini não é da finanças deputado faz bastante tempo que o deputado do Mussolini não é da finanças deputado sargento Lima tem que ser mais ativo não estava vendo o senhor aprovado por maioria do âmbito da comissão de trabalho e administração serviço público coloca em votação o parecer do projeto 0032.4 2021 o favorável justificativa de voto presidente se manifesta justificativa de voto deputado Marcos bom presidente na questão do mérito é um absurdo o que está acontecendo do governo mandar um projeto desse o governo o que aconteceu com o governo o governo está vivendo uma matrix que está fora do contexto social onde as pessoas estão sendo prejudicadas esta arrecadação estratosférica não condiz com a realidade do chão de fábrica e me manda um projeto deste fora de cabimento governador Carlos Moisés o que é isso será que é eleição pela eleição a vontade de vencer a reeleição e apresentar algo descabido descompactuado desmoralizante total e que infelizmente está votando nesta casa como é que acontece um projeto desse de encaminhar para cá para o Natal para o final do ano um monte de projetos que a gente não conseguiu decifrar ele nos seus enigmas e parece que está tudo certo parece que está tudo bem enfim então eu vou votar contra na comissão de mérito como eu votei contra também na comissão de constituição e justiça obrigado para a justificação de voto presidente vou pedir novamente o senhor abriu a contagem o senhor abriu a contagem de votos não Marlene substitui o Júlio Marcos e a Paulinha deputado só para ou estava em discussão ainda informando o deputado Marcos Vieira substitui o deputado Paulinha e a deputada Marlene são quatro votos aqui substitui o Júlio Garcia é em votação Marcos quatro votos quatro contrários deputado sargento Lima contrário deputado Marcos Machado contrário deputado Fabiano da Luz contrário deputado Jaime outro contrário quatro votos contrário vence pela maioria aprovado ué não tem cadê os outros sim deputado Valnei Weber deputado Fabiano Júlio Garcia deputado Moacir Sopel o Júlio não está aqui está substituindo a deputada Marlene deputado ofício senhor deputado Moacir ofício senhor ofício não a gente joga dentro do regimento aqui sempre deputado 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 me permite questão de ordem deputado deputado com a palavra a deputada Marlene substitui o deputado Júlio de qualquer forma 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 se houver empate se houver empate prevalece o voto relator da mesma forma então houve empate então houve empate houve empate Cadê o ofício do líder do PSD? Me apresente o ofício do líder do PSD. O ofício do líder. Olha, em nenhum... Desde o início foi comunicado aqui o deputado Mousselin, subsídio da deputada Paulinha, sem ofício. Sem ofício. Piorou? Sem ofício. Piorou? Piorou? Os ofícios normalmente vão para a comissão. Então, quando foi dado ciência das substituições, foi-se feita uma interpretação de que havia ofício. Agora, o deputado Júlio estava aqui até cinco minutos atrás. Estão me falando que a Marlene está substituindo ele. Eu só pedi o ofício do líder. Comunicou a mesa. Pelo jeito, não há ofício do líder. Então, essa votação não é... Não tem duas opções de votação. Não tem duas matemáticas para um número só. Faltou um. São quatro a três. Mas dessa maneira... Não tem. Não tem. São quatro a três. Acabei de fazer um requerimento aqui para poder ser apresentado um voto vista. Foi-se falado que não havia concordância, por causa do deputado Marcos Vieira. E agora não tem substituição do parlamentar? Olha que só nesse meio tempo que eu estou falando já dava tempo para ter imprimido, hein? Resultado da votação. Quatro votos contrários, quatro votos a favor. Quem são os votos contrários e quem são os votos a favor? Votos nominais, por favor. Voto contrário, Sargento Lima. Voto contrário, Sargento Lima. Marcio Machado. Deputado Marcio Machado. Deputado Jair Mioto. E deputado Fabiano da Luz. Votos favoráveis. Jair Mioto. Deputado Volnei Weber. Deputado Moacir Sopelsa. Deputado Nazareno Martins. Deputado Marcos Vieira. Então é empate. Aí o senhor desempata. O voto do relator. Então tá, é quatro a quatro com desempate do presidente. Não é cinco a quatro, não. Aprovado. Não, mas ele não estava substituindo, né? Não foi contabilizado o voto do deputado Júlio? A sequência. Não foi contabilizado. Não foi contabilizado. Aprovado. Ficou quatro a quatro. O empate, todo o regimento é claro, vale o voto do relator, gente. Não vamos complicar. Todo mundo faz indicação aqui. De substituição, sem necessariamente se exigir o ofício. Isso aconteceu em todas as comissões o ano inteirinho. Eu, por exemplo, quando livre do bloco, poderia indicar verbalmente a Marlene aqui para substituir o Júlio, sem problema nenhum. Da minha parte, eu sempre avisei por ofício minhas indicações quando eu não pude estar na presente reunião. Posteriormente, se coloca o ofício. Aparecer ao PL 460.3.2021, de autoria do governador do Estado, que transforma as gratificações que menciona em gratificações de atividade técnica e estabelece outras providências. Em discussão, senhor presidente, deputado Silvio Drevec. Senhor presidente, eu trago aqui um voto vista, levando em consideração que nós aprovamos o projeto de lei 458, que é o que trata do imetro, mas que ao mesmo tempo faz uma adaptação de uma lei que nós já temos em outros estados e Santa Catarina ainda, infelizmente, não estava adequada. Então, esse projeto que nós aprovamos, que é o 458.9, ele é um projeto que é utilizado como prêmio produtividade, como eu disse, em todos os estados brasileiros, previsto no convênio, e o único estado que ainda não recebia esse benefício era o nosso, lamentavelmente. Ele é apenas um projeto autorizativo, não é instituição da remuneração, é de caráter em designatório, precário, isto é, discricionário o pagamento. O pagamento do PRDA não será realizado nas ausências e nos afastamentos a qualquer título, se ficar enfermo, férias, licença-maternidade. Não se incorpora a remuneração, vencimentos ou proventos. Não integra a base de cálculo de qualquer vantagem, inclusive no décimo terceiro, um terço de férias, bem como cálculo para a própria Previdência. O valor máximo de pagamento atingido em todas as metas é de R$ 2.100. Portanto, se nós incluirmos no projeto de lei 460.3-2001, através de emendas, senhor presidente, o projeto de lei 460 passa a figurar no artigo 5º, acrescido do parágrafo 2º, com a seguinte redação. O valor do adicional de que trata o capo desse artigo passa, digo, para os servidores lotados no Instituto de Metrologia de Santa Catarina, o IMETRO, fica fixado no valor, o equivalente a 160% do valor constante no anexo único desta lei e será atribuído de acordo com o nível de referência do cargo ocupado pelo servidor. na discussão e instituição de gratificação pró-eficiência, todo o pessoal do IMETRO ficou fora. E essa lei foi congelada, a data base, no Estado não manteve data base, enfim, congelou. Além de ficar fora de todos os reajustes, se não vejamos, desde o dia 5, do mês 5 de 2012, até a data de hoje, não houve reposição de inflação, ou seja, nós chegamos aí a 78,1% de inflação. São 85 servidores de ensino médio que percebem a gratificação no valor de 1.700 reais, mais base de salário, de 1.200, totalizando com mais o vale alimentação, 3.240 reais, isso é o salário bruto, senhor presidente. Portanto, a minha proposição é que nós possamos rever essa situação, até porque a remuneração que é paga para os servidores do IMETRO é com recursos federais. Portanto, não vejo problema em acrescentar esse meu voto visto para contemplar esses servidores, e aqui nós já ouvimos, no decorrer de hoje, tantos debates e muitos com profundeza no que diz respeito ao aumento da folha, mas, nesse caso aqui, nós estamos colocando o que o governo federal repassa através de convênio. Então, senhor presidente, eu gostaria de entregar aqui o meu voto visto para ser apreciado na comissão de finanças. Presidente, senhor. Agora, nós temos a apresentação do voto complementar a esse, que eu não tinha observado quando abrir a discussão, tem que apresentar o voto complementar. Deputado Marcos Vieira, desculpem aí, a cabeça já está cansada. Senhores deputados e senhoras deputadas, o relatório e voto conjunto complementar ao projeto de lei 0460.3-2021, que transforma as gratificações que menciona em gratificação de atividade técnica que estabelece outras providências. Conforme o voto conjunto anterior, os relatores se manifestaram pela aprovação do presente do projeto de lei, com as emendas aditivas de folha 69 e 70 e supressivo de folha 71 e 72, ambas do líder do governo, deputado José Milton, e com as duas emendas aditivas apresentadas, folhas 85 e 86. Entretanto, superveniente, constatamos a necessidade de aperfeiçoamento da matéria por meio de reapresentação de emenda aditiva e apresentação de emenda supressiva, o que ensejou o presente relatório e voto conjunto complementar. Ante a superveniente constatação da necessidade de aperfeiçoamento da matéria pelos relatores deste voto conjunto, desconsiderando-se a emenda aditiva de folhas 86, representam-se as disposições constantes na referida emenda, de forma a readequar o valor do adicional local de exercício devido aos servidores em comissão e efetivo exercício nas unidades administrativas e na sede da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio Educativo, fixado em 50% do valor do vencimento do cargo em comissão, mantendo o percentual de 100% do valor do cargo em comissão e servidores em comissão e exercício nos estabelecimentos penais sócio-educativos. O que é que significa dizer? Se se manter os 100% para os ocupantes de cargos comissionados nos estabelecimentos penais e 100% na Secretaria de Administração Penal na sede, os cargos comissionados da sede vão ganhar mais do que qualquer outro carro comissionado em Santa Catarina. Por isso que a emenda, ela adequa, ou seja, continua 100% nos estabelecimentos penais e na Secretaria diminui-se de 100% para 50% exatamente para fazer essa adequação. Então, constatou-se isso na Secretaria de Administração, por isso que o líder do governo apresentou uma emenda nesse sentido e os deputados, membros desta comissão, relatores, eles acartam a emenda do deputado José Milton, diminuindo de 100% para os cargos comissionados da sede para 50%, permanecendo 100% nas unidades prisionais. Então, esse é o voto complementar. Agora, reabrimos a discussão, então. Temos um voto vista e temos esse voto, que é o voto precedente. Continua a discussão. Questão de ordem. Deputado Fabiano Dalluz. Questão de ordem. Deputado. Deputado Marcos Vieira, questão de ordem. A emenda apresentada pelo deputado Silvio Drevich. Ela não é idêntica. Ok. O voto vista está de acordo regimentalmente, então nós vamos para a discussão e depois vota o voto do parecer complementar e, se ele for derrotado, é vencedor o voto vista do deputado Silvio Drevich. Deputado Fabiano Dalluz. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, não só eu, mas outros parlamentares também apresentaram uma emenda no artigo 5º, alterando a gratificação desses servidores porque eles vêm há muitos anos sem uma reposição. E a soma do que eles estão perdendo hoje chega a 150% que deveria ser a gratificação. O governo está propondo 50%, ou seja, somente esses servidores vão estar perdendo ao invés de ganhar. Não, não. Por isso que nós fizemos essa emenda. Não, deputado Fabiano, desculpe, desculpe, deputado Fabiano. Não, não. Os servidores efetivos na ponta da linha vão ganhar 250%. Os servidores que estão dentro da secretaria, 100%. O que está se reduzindo é quem exerce cargo comissionado dentro da secretaria. Porque se ganhar o cargo comissionado dentro da secretaria com 100%, vai extrapolar o teto dos outros cargos comissionados. Então, servidores, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, médicos, na ponta da linha vão ganhar 250%. O projeto original previa 150%. A emenda, deputado José Milton, do governo, é de 250%. Os servidores em atividade na sede da secretaria não ganhariam absolutamente nada. Passarão a ganhar 100%. Os cargos comissionados também passariam a 100%. No entanto, os cargos comissionados ocupados na sede vão extrapolar o teto dos cargos comissionados dentro da secretaria. Então, está se realmente reduzindo para 50% para poder fazer essa adequação. Mais ninguém está tendo prejuízo. Para discutir, deputado Gérion. É um voto vista, senhor presidente. Tem um voto vista também? Exatamente. Eu tenho um voto vista no objetivo de regularizar a situação dos empregados públicos que desempenham idênticas funções da outra classe de funcionários do IMA. É uma emenda que eu apresentei. É que, com a mudança da nomenclatura, eles que já recebem a gratificação temem serem prejudicados, pois atualmente eles já recebem a gratificação. Desse modo, não há aumento de despesas. Assim, para que não tenham prejuízo, a emenda apresentada deixa claro que continuarão recebendo a gratificação. Por isso, eu, na Comissão de Finanças, senhor presidente, eu voto pela admissibilidade com a emenda aditiva que ora apresento. Nós vamos receber o voto vista e a assessoria vai verificar se já não está contemplado isso, quando foi suprimido o artigo 2º do projeto 460. Então, vamos avaliar. Continua a discussão? Eu tenho uma sugestão de encaminhamento, que o deputado Jerry e o deputado Silvio façam um voto só. É uma sugestão. Não, não, isso aí... São temas diferentes. São duas emendas separadas. São órgãos diferentes. Mesmo projeto. Está sendo suprimido o artigo 2º, a emenda cabe. Continua a discussão? Senhor presidente. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu quero apenas, como membro da Comissão de Trabalho, reforçar o que disse aqui o deputado Silvio. Eu sou subscritor, coautor também dessa emenda. As despesas do Inmetro, Inmetro, sem o N, estadual, elas são custeadas pelo Inmetro, órgão nacional. Não onerem nada os órgãos públicos. Dos 27 estados, é o 26º com menor salário, congelado desde 2012, sem reajuste. Então, quero prestar minha solidariedade aos funcionários do Inmetro, esse órgão tão importante para a qualidade da indústria catarinense. E, repito, voto favorável, subscrevi a emenda, sou coautor também, minha solidariedade, meu voto favorável a essa emenda. Presidente, é um projeto importante, traz reajuste para todos os servidores, de todos os órgãos, fundações, autarquias, da administração direta. São poucos estados que estão reajustando o salário dos funcionários. É claro que todos sabemos que cada categoria, sempre pelo trabalho, merece mais, mas é um passo importante que vem sendo dado, de reconhecimento. Nós não estamos tratando aqui apenas do Inmetro, ou desse, ou daquele instituto, do IMA. Nós estamos tratando de uma gratificação que pega em torno de 70%, 80% do funcionalismo público estadual. Então, gostaria de colocar, primeiro, que esse projeto só está aqui, nós só temos tendo essa oportunidade de discutir, porque a própria Assembleia Legislativa, um grupo de deputados, foi até o governo e exigiu que todos os projetos de reajuste estivessem na casa para começar a se discutir. Senão, não teríamos esta oportunidade. É um passo que está sendo dado, um passo de reconhecimento importante, importante. É um projeto complexo, transforma diversas gratificações e reúne elas em uma gratificação de atividade técnica. São quase 18 gratificações que existiam, que passam a ser incorporadas. Então, esse projeto é muito amplo, é grande. É isso que eu queria demonstrar para todos os senhores deputados. É um reajuste que vem sendo dado já há alguns anos que não tem reajuste às categorias. Quando o governo fez os cálculos, eles também fizeram com a capacidade de endividamento e pagamento do Estado. Essa emenda apresentada, as emendas que apresentam por parlamentares, que têm o objetivo de aumentar a despesa, elas acabam caindo na vala da inconstitucionalidade, porque o deputado não pode criar projeto, o deputado não pode criar projeto que aumenta a despesa do Executivo. Todo mundo sabe disso, daqui até as Câmaras de Vereadores. Apesar da vontade de todos nós de poder reajustar. Claro que eu também tinha fundações, instituições que eu gostaria de reajustar, que eu acho que todos gostaremos. Nós temos uma conversa com o governo do Estado no sentido de tratar da questão do Inmetro, de se construir um plano de cargos e salário, de estruturar a carreira de outra forma, num outro momento. O momento não é esse, porque se nós aprovar para um, nós vamos ter que aprovar aqui para todos. As fundações que estavam aqui ainda há pouco, merecedoras também. Mas é o que é possível. É o que é possível ser feito, é o que está sendo feito agora. Portanto, eu quero pedir o voto de apoio ao PL 460, da forma que foi apresentada pelo relator, para que esse projeto não sofra nenhuma ação de inconstitucionalidade, por mais mérito que tenha a emenda aqui apresentada. Entendo que a emenda do deputado Gerri, ela apenas adequa e melhora o texto, vamos discutir em seguida, mas a emenda que inclui apenas um órgão nessas gratificações, ela acaba caindo na vala da inconstitucionalidade e ela pode prejudicar o todo do projeto. Era isso, presidente. Sargento Lima. Sargento Lima, para discutir. Presidente, no afã, na vontade de beneficiar uma parcela, prejudica de forma muito severa a outra. O Metro, o SESC, Porto de São Francisco, CEA, o CEF, aí quando falam que não tem, eu acho legal quando falam assim, isso não vai ter prejuízo nenhum, nós só vamos transformar uma coisa na outra. 6.148.000, 7.662.000, 5.269.000, 1.565.000. E quando eu também escuto, falo, olha, a gente vai trabalhar aqui, cuidado para essas emendas, o deputado em constitucionalidade, parece que faz três dias que nós votamos 12.32 aqui agora, faz 15 minutos, que é a coisa mais inconstitucional que já passou por essa casa. Faz, faz quanto, uns 20 minutos atrás, nós votamos aqui uma porcaria legislativa, que foi aquele 32, que nem ninguém sequer ousou-se a defender. Ninguém teve e falou assim, agora eu vou surpreender, eu vou defender. Ninguém teve a coragem de se jogar na frente dessa bala. E agora, para falar de inconstitucionalidade desse aqui das emendas, obviamente que a gente realmente está vivendo tempos difíceis, aí fala que Santa Catarina não era o único Estado, sabe por que foi o último a resistir a isso? Porque até então as barreiras da moralidade estavam levantadas e volta do Estado elas caíram. Por isso que agora nós estamos buscando equiparação com outros Estados. Deputada Luciane, deputado Bruno. Quero apenas destacar que é muito triste a gente fazer uma votação como essa, porque eu estava olhando aqui a tabela de gratificações, tem uma gratificação aqui que não é estratosférica do ponto de vista do valor em si, mas ela é maior a gratificação do que a remuneração total de vários servidores. Então, a gente trabalha com nível superior 7.500. É uma gratificação. E muitos servidores que estão há anos se dedicando, trabalhando nos projetos que, inclusive, passam por essa casa, ganham a metade do que a gratificação. Eu não estou falando da remuneração. Por isso que tem tamanha indignação. Eu acho que, sinceramente, eu não sei quem fez essas projeções, esses cálculos, essas contas, mas o princípio da equidade aqui, que vale para algumas matérias, não vale para outras. É isso que eu entendo. Porque você tem gratificação de 4.800 inicial, 4.875 inicial, nível fundamental 5.625, nível médio 6.375 e nível superior 7.500. Gratificação. Bom, eu imagino que muitos servidores gostariam de ficar só com a gratificação. Nem precisaria ter o piso inicial, só com a gratificação. Então, de fato, é uma matéria extremamente contraditória com aquilo que a gente deveria estar votando nesse momento. Presidente. Deputado Bruno Sousa. Sabe, presidente, quando eu ouço aqui nesse plenário de que nós queríamos, mas é o que dá para fazer, ou o recurso não é suficiente, isso é só parcialmente verdade. Porque, de fato, o recurso, ele é limitado. Então, esse plenário, já que o recurso é limitado, escolhe prioridades. Nós escolhemos hoje conceder aumento para quem não fez concurso de 10, 11, 12 mil reais. Escolhemos elevar pessoas que ganham 20, 22 mil reais para 32, 34 mil reais. Nós escolhemos isso aqui. Nós fizemos isso. Esse plenário também escolheu criar uma gratificação de vale combustível de 3.100 reais. Realmente, criando isso tudo, não só para vocês aí fora, criando isso tudo, não tem mesmo. Recurso é limitado. E essa é a verdade. Esse plenário escolhe prioridade. Se não tem dinheiro para eles, é porque foi para outro lugar. Foi para os 97 cargos comissionados, que também foi aprovado aqui. Foi para diversas outras coisas que não aumentam para quem está ganhando menos. Então, quando falam que não deu, o recurso não é suficiente, isso é parcialmente verdade. De fato, o recurso público é finito. Acaba, acaba. Ou a gente tira mais a sociedade, ou a gente escolhe prioridade, prioridade. E hoje, esse plenário escolheu dar para quem já tinha muito e escolheu elevar sem concurso pessoas de um cargo a outro, que é muito mais caro. Então, é o que nós estamos escolhendo. Por isso, eu só queria corrigir essa fala e dizer que se não vai ter para eles, é porque nós escolhemos as prioridades erradas. Não, havendo mais quem queira discutir... Senhor presidente. Deputado Gérion. A minha emenda, eu retiro e acompanho o voto do relator. Obrigado, deputado Gérion. Em votação, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer complementar, apresentado pelos relatores. Deputados que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Dois votos contrários, aprovado por maioria. No âmbito interno da Comissão de Finanças, coloco em votação o PL 0460.3 barra 2021. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado com os votos contrários, deputado Silvio, deputado Luciano Caminari, deputado... Vossa Excelência, permissão? Pois não, deputado Silvio. Vossa Excelência, está colocando o relatório apresentado pelos três relatores. E o meu voto vista, ele só será apreciado se for rejeitado alguém. Abstenção, presidente, corrigindo. Com os votos contrários, deputado Silvio, deputado Sargento Lima, deputado Bruno e abstenção, deputada Luciano Caminari. Aprovado por maioria. Comissão de Trabalho. No âmbito da Comissão de Trabalho, a Administração do Serviço Público, coloco em votação o parecer das três comissões, dos relatores, sobre o projeto de lei 0460.3 de 2021. Os que concordam nesta comissão, caso contrário, se manifestem. Abstenho. Abstenção, Fabiano da Luz, voto contrário, deputado Márcio, voto contrário, deputado Fabiano e Jair Mioto. Sargento Lima. Aprovado por maioria. Aparecer ao PL 461.4 de 2021, de autoria do Governador do Estado, que institui a gratificação de coordenação de sistemas administrativos e estabelece outras providências. Aparecer pela aprovação com a emenda modificativa e aditiva do líder do governo e a emenda hora apresentada, que assegura a gratificação de atividade especial aos servidores da Procuradoria Especial de Brasília e aos militares à disposição da Açã. Em discussão. Presidente. Deputado Sargento Lima para discutir. Militares à disposição da Açã. Eu fico pensando para cada prefeito, cada vereador, que entra em contato com o seu deputado, os que entram, e outros que não. Bom, vejo isso de hoje, a gente também aprovou aqui também o que foi a polícia penal aqui dentro da casa, não é? É isso, não é? Talvez essa que faça mais sentido estar aqui. Agora, reclamar de efetivo. E você mandar a polícia nossa para Brasília, cara, que é isso que a gente está falando? Reclamar de efetivo aqui, colocar dentro do gabinete. Perde sentido. E mais um. É claro, o Paçã, o deputado João Aminho. Você vai para lá, a Secretaria de Articulação Nacional lá. E reclamam de efetivo nas cidades. Isso é muito interessante ver mesmo o livro. Quando a gente ouve falar assim, que eu defendo a minha região, está despachando agora, não só satisfeito em colocar todos aqui em Florianópolis dentro de algum prédio público, não satisfeito com isso, querem despachar para Brasília também alguns. Mais um que trata ali, aí na Comissão de Trabalho, de total desinteresse do trabalho público. Continua em discussão. Deputado João Aminho. Só para saber, das quatro emendas, todas foram absorvidas? Ô, Zé Milton, as emendas são suas? São quatro emendas, é isso? Foram rejeitadas as emendas e apresentada uma emenda modificativa pelo líder. Mas abrangendo essas quatro sugestões, então. Incluir a Secretaria Nacional. Vamos ver se a gente consegue... Prever a vantagem do senhor. ...pegar o relatório todo aqui para poder lhe dar a resposta, deputado João Aminho. Obrigado. 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 O segundo que estão me passando aqui, deputado João, não tem emenda de parlamentar, tem só as duas emendas do governo no projeto, apresentada pelo líder do governo. Não tem emenda de parlamentar aqui, só a emenda do governo que foram acatadas no voto. Mas que diz a respeito da SEM. Que é o caso da SEM, que eles mandaram depois. Encerrada a discussão, colocamos em votação. No âmbito da CCJ, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comissão de Finanças. No âmbito da Comissão de Finanças, coloco em votação o PL 0461.4, marro 2021. Os senhores deputados concordam com o parecer como se encontram. Aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Sérgio Límpico, deputado Bruno. Da mesma forma, coloco em votação o PL 0461.4, marro 2021. Na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Os favorados permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Sargento Lima. Parecer ao PLC 19.7, 2021, de autoria do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar 442, 2009, que dispõe sobre a carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, extingue cargos e institui mecanismos de acordo de resultados e estabelece outras providências. O parecer é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global do Poder Executivo, com as duas subemendas supressivas anexas. se puder me dar as supressivas aqui. Obrigado. 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 Presidente, eu posso discutir enquanto essa verificação é essa? Pode discutir, por favor. Então, fazendo um resumão aí dos óbitos, ou só dessa sessão, ou dos últimos dois meses, pouco importa, o resumo é o mesmo. Então, vamos lá. É Previdência sem audiência pública, é projeto financeiro sem a impactação financeira, é projeto com artigo inconstitucional, é projeto com súmula vinculante contrária, e aí, para fechar, é projeto com decisão do TCE, referendada pelo TJ, que a gente vai votar e provavelmente vai ser aprovado. É isso aí. É o resumão, é o resumão do pacotaço. É um absurdo, dá vergonha, saber exatamente mesmo as consequências. A gente só vai saber depois. E... Não tenho mais muito o que falar, não, presidente. É o resumo do dia, é o resumo do mês, é o resumo dos últimos dois meses, é o resumo do semestre, a ordem dos fatores, infelizmente, não vai alterar a conta que vai ser o resultado negativo para o catarinense. Presidente. Deputado Bruno Sousa. Corroborando com a fala do deputado João, de fato, esse é um fim de ano lamentável para Santa Catarina, lamentável. Nós, em uma semana, conseguimos aqui fazer tudo o que foi citado aqui pelo deputado. Provamos tudo sem audiência pública, sem saber o quanto vai custar, qual a consequência do que estamos votando, só porque alguns iluminados decidiram que precisava ser votado e era assim e pronto. E aí o catarinense que se vire depois com as consequências. E esse é um incentivo, infelizmente, no poder público, no sistema político, é pensar no curto prazo, porque, afinal de contas, no longo prazo, daqui a seis, sete, oito anos, o governante pode nem estar mais aqui, o político que votou pode nem estar mais na política. Aí ninguém tem compromisso com o longo prazo. Se vota, se cria essas coisas que estamos criando hoje, se for darmos um nome para o dia de hoje ou para essas votações de final de ano, podemos caracterizar como o final de ano do Vale Gasolina, porque quem pediu o Vale Gasolina levou, levou o Vale Gasolina, que é mais do que, ganha 85% do catarinense. Mas quem pediu, levou. Quem pediu o que queria aqui, levou. Quem queria subir e mudar de carreira, sem concurso público, levou. Quem queria aumento aqui, levou sem impacto nenhum. Enfim, foi um final de ano lamentável. E o mais curioso é que o governo de Santa Catarina foi a Brasília, foi a Brasília para lutar contra a redução na alíquota de energia. A desculpa é que não podemos abrir mão de 1,2 bilhões de receita por ano. E só essa semana nós criamos 1,3 bilhão de despesa. Só essa semana. Então, catarinense, saiba, a sua conta de energia não vai ser reduzida porque nós criamos Vale Gasolina. A sua conta de energia não vai ser menor porque o governo não consegue cortar despesas. Pelo contrário, nós estamos criando mais e mais, e sem saber no que isso vai dar, tá? Sem saber no que isso vai dar. Porque isso pode prejudicar ali na frente tudo, tudo, desde ter que parcelar pagamentos, desde não ter recurso para a saúde, para a educação, para a segurança, tudo. Tudo pode acontecer. E o governo não consegue reduzir o custo de vida do catarinense por conta disso, porque a gente cria aqui despesa atrás de despesa e a gente nem sabe o que está... Na verdade, a gente nem sabe o quanto está custando, o quanto é, mas mandaram votar. Então, vamos criar carro comissionado. Mandaram votar. Então, vamos levar de contador para auditor. Mandaram votar. Então, aprova aí o que tiver. E o catarinense que se vire para pagar a conta disso tudo depois. Eu lamento realmente a quantidade de jabutis aí que colocaram nesse monte de projeto, misturando tudo. Foi um final de ano... Está sendo, na verdade, porque temos dois dias de votação, onde o catarinense ainda vai sofrer muito. Está sendo um final de ano lamentável. E agora, vamos aprovar mais um vale em gasolina para quem já ganha muito. A revelia das decisões do TJ, a revelia das decisões do Tribunal de Contas, tudo. A revelia de tudo, nós vamos criar aqui mais um vale em gasolina. A pessoa não precisa nem ter carro, a pessoa nem precisa usar o carro se tiver, ela vai ganhar vale em gasolina. Nem carteira a pessoa precisa ter, na verdade. É verdade, não precisa mesmo. Nem carteira precisa ter, porque está incorporada ao salário. Não importa, não importa. Vai levar. Catarinense, trabalhe. Trabalhe muito, catarinense, porque você tem muita conta para pagar do que está se criando aqui. Presidente. Deputado Sgt. Lima, com a palavra. É, talvez seja isso. Sirva de incentivo ao catarinense, ano que vem, trabalhar o dobro, triplo. Porque não vai ser fácil. Se você colocar na ponta do lápis, aliás, se você ver as notícias que a gente está acompanhando no dia a dia, nos últimos dias teve prefeitos que suspenderam ainda as festividades de final de ano, outros colocam restrições na cidade porque estão temerosos, como a segunda onda, como a terceira, quarta. Eles têm medo disso, isso causa uma certa insegurança. Ano que vem, ano político ainda. É público e notório que os investimentos internacionais, eles diminuem ano político porque causa uma certa insegurança para o investidor no Estado. O próprio investidor interno nosso, ali pela metade do primeiro semestre do ano que vem, ali para o final, ele já começa a tirar o pé do acelerador, ele quer ver o que vai resultar, seja lá o que vem de Brasília, política igual barriga de égua, a gente não sabe o que vem lá de dentro, pode acontecer qualquer coisa. Até os nossos investidores. E detalhe, um dos mercados que mais contratam, que é o setor imobiliário, é o primeiro que tira o pé do acelerador. E nós aumentamos de forma irresponsável a nossa conta dia a dia que passa. Nós não. Hoje, como dono do meu mandato, vou muito feliz para a minha casa, tranquilo, como voltei hoje aqui. Porque é pouco, é humilde, é um primeiro mandato com poucos votos, mas é meu. É meu, me pertence a cada um desses meus votos. Se eu falo bobagem, se eu falo besteira, se eu exagero às vezes, mas é as minhas custas, é a minha conta. Então, fica aí um incentivo para o catarinense que assistiu a esse espetáculo hoje. Trabalhe bastante ano que vem. Se prepare, se agarre. Que não vai ser muito fácil, não, quando a gente começar a ver a desaceleração, que é normal para o ano que vem. E nós ainda temos o rebote ainda desses últimos dois anos de pandemia que não chegou, não bateu na nossa porta ainda, porque não ficaram escassos os recursos que vieram do governo federal, não se esvaíram ainda, eles ainda estão por aí rodando. E cabe agora abandonar esse caminhão tombado na beira da estrada. Eu acredito que amanhã os saqueadores levem as últimas caixas e ano que vem começar do zero de novo. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, no âmbito da CCJ, deputados concordam com o parecer, perguntam-se como se encontram, contrários, deputado Márcio Machado, deputado João Amin, aprovado por maioria. No âmbito do entanto da Comissão de Defesa e Tributação, coloco em votação... Fabiano, contrário também, três votos. No âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, coloco em votação o projeto de lei complementar 0019.7, barra 2021, o senhor deputado concorda e permanece como se encontram. Os demais se manifestam, aprovado por maioria. Votos contrários, deputado Luciano Caminari, deputado Sozinha do Lima e deputado Bruno. Da mesma forma, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, coloco em votação o PLC 0019.7, 2021, os que concordam com isso como estão, caso contrário e se manifestem. Voto contrário, deputado Sargento Lima, Márcio Machado e Fabiano da Luz, aprovado por maioria. Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, não havendo mais assunto a tratar, convocamos no âmbito da CCJ reunião para amanhã, às 10h30 da manhã, para a deliberação de pauta pendente e às 11h, reunião conjunta da CCJ com Meio Ambiente e Agricultura, para tratar do Código Ambiental Catarinense. Senhores deputados, no âmbito da Comissão de Finanças, continua mantida a convocação, mas com horário para amanhã, às 10h da manhã, aqui no plenário. Que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado. Agora vai amanhã.